TV Brasil Depois de um terrível acidente Se ela não estivesse no meio da rua, talvez ela não teria sido atropelada Você vai pagar pelo que você fez A Mara tem a chance de mudar algo Passado, presente, futuro, tá tudo entrelaçado Eu vou ter minha filha de volta? Isso eu não sei As suas escolhas, Amara, não afetam só você, não Uma produção independente gaúcha Filhos da Liberdade, toda sexta, nove da noite Hoje, um homem acusa Ali de ser o responsável por uma tragédia Olha, ele é médico, agora essa calma, por favor Foi ele que causou Ele atirou na Elife por sua culpa, por sua culpa Mas com um hospital em estado de caos, só ele pode salvar a paciente ferida Você vai ficar Preparem o doutor Alive Fahd, pressa Um milagre, oito da noite, na TV Brasil Se não tiver amor, não tem graça Se não tiver amor, não dá certo Se não tiver amor, nem cachaça Se não tiver amor, nem aperto Mas se tiver amor, eu me lanço Quando se tem amor, é tão lindo Amor é nossa última chance Amor, ai meu amor, bem-vindo Se não tiver amor, eu esqueço Se não tiver amor, já me esqueça Se não tiver amor, eu enlouqueço Se não tiver amor, paciência Mas se tiver amor, o sol chega Quando se tem amor, eu enlouqueço Quando se tem amor, é tão lindo Amor é nossa última chance Amor, ai meu amor, bem-vindo Amor, ai meu amor, saudade Amor, ai meu amor, eu enlouqueço Amor, ai meu amor, eu enlouqueço Amor, amor, bem-vindo Gente, que delícia Jorge Salma, esse artista multitalentoso Abrindo brilhantemente, lindamente O nosso Sem Censura de hoje Obrigada, meu amor Te convido a nossa bancada Por favor, essa linda bancada E muito boa tarde, meus amores Nós vamos juntinhos até às seis Numa conversa muito gostosa Com muito conteúdo pra vocês Além do Jorge Salma Que vai falar sobre o musical Alguma Coisa Podre Que tá voltando pros palcos Depois, você vai me contar tudo, hein, Jorge? Cadê você? T-U-D-O, hein? T-U-D-O A gente também tem na nossa bancada A minha amiga mais do que querida Preciosa parceira Uma das melhores cronistas brasileiras Escritora, poetisa Que fala de amor, de luto, de solidão De viagens, de cinema, de ciúme Enfim, ela fala de tudo Ela fala da vida como ela é Marta Medeiros Tem também uma outra pensadora do feminismo Que é uma honra pra mim recebê-la Escritora, crítica literária Professora, imortal da Academia Brasileira de Letras E uma avó feliz Como ela mesma diz Até rimou, tá vendo? Minha amada e queridíssima amiga Eloísa Teixeira Quero saber tudo sobre o seu livro Que tá lançado Acabou de lançar, né, Elô? Vai me contar tudinho Que é uma obra viva Temos também o psicanalista Luciano Elia O Luciano e a Eloísa Vão falar das consequências do golpe militar Na cultura e na saúde mental do brasileiro 60 anos depois do golpe militar Na cadeira de debatedor A nossa amada jornalista Cate Navarro E na poltrona de casa Quem? Quem? Você! Você que sempre enriquece o nosso programa Com o seu tempo Com as suas mensagens E os seus comentários Pela hashtag Sem censura Ou pelo WhatsApp Prefixo 219-9903-5329 Vou repetir, hein, gente? 219-9903-5329 Ó, falei bonitinho agora, hein? Bom, vamos começar Vou me sentar aqui E eu começo por essa mulher Que faz parte da minha vida Que já vendeu mais de 1 milhão de livros Ganhou vários prêmios Premiada, hein? Moça premiada Essa mocinha linda Essa galdéria Essa mocinha é ótima Adorei Martinha, vem cá Você escreve desde pequenininha, né? É Eu brinquei também Não fiquei só escrevendo Não sou aquela nerd Que não fazia outra coisa Mas eu sempre gostei de ler Antes de escrever, né? Que é o mais importante, César Eu sempre gostei de ler Fazia parte da minha vida Isso é dentro de casa Eu tropeçava em livros Porque meus pais liam também Então era uma coisa mais ou menos natural Mas eu fui normalzinha, viu? Eu ia à festa Eu ia para a praia Sim, imagina Porque às vezes a gente fala nisso E as pessoas acham que Ah, coitada Não viveu Não, não faz nada Só escreve e lê Nerd, chata Mas escrever mesmo Eu comecei escrevendo diários Aquela coisa para a gente mesmo Depois passei para a poesia E foi bárbaro Porque poesia é muito difícil, né? Aqui no Brasil E eu de cara lancei Pela Cantadas Literárias Que era aquela coleção Do Caio Graco Prado De São Paulo Sim, sim, sim Que lançou Leminski, Cacazo, Leducha Um monte de gente bacana Alice Ruiz, Ana Cristina César Então, assim Quando eu me dei conta Assim, 23 anos mais ou menos Eu já era uma poeta Mas achei que ia ser só um hobby Na minha vida Continuei trabalhando Como publicitária Que tu sabe que eu trabalhei Muitos anos Na propaganda E a crônica só entrou mais tarde Agora, uma coisa da crônica Que a gente sente muito É que você inspira todos nós É uma coisa que eu sempre disse Gente, eu sou parceira da Marta Há mais de 10 anos Numa peça Baseada no livro dela Inspirada no livro Doidas e Santas Então a gente Além dessa parceria profissional A gente se transformou Em duas grandes amigas Então a gente é daquelas Que se liga mesmo Se fala Então uma coisa Que eu sempre falo de você Porque de fato Eu senti Não vem aqui Nenhum elogio Assim, demagógico Não É que você poetiza O cotidiano Você tem assim O dom de transformar As coisas que a gente Considera banais E que não são Que de fato não são Porque o nosso cotidiano A nossa rotina É muito preciosa É muito rica Eu acho E você poetiza isso, Marta Você inspira muitas pessoas Em todos esses temas Que eu falei na abertura E que eu acho que essa É uma característica Da crônica também, né Até a crônica Outro dia até o Joaquim Ferreira dos Santos Escreveu uma coisa Muito interessante Que até a política Tudo fez com que a gente Perdesse um pouco Essa característica da crônica Ficou todo mundo Dando opinião E a gente perdeu Um pouquinho o lirismo Que é uma característica Da crônica Que o Rubem Braga Fazia muito Então é a borboleta amarela Na rua E eu até quero ver Se eu recupero Um pouquinho isso Porque realmente A crônica passou Por uma crisezinha Recentemente Crise não Ela continuou necessária Mas mudou um pouquinho o tom E eu acho que a gente Tem que recuperar Porque viver é uma barra Vamos falar sério Viver é uma barra Então a crônica Ela é aquela zona De respiro no jornal O jornal está lá Cheio de notícias Horrorosas Dramáticas E daí de repente A crônica É aquele momentinho Que o crônico O colunista Pode falar do que ele quiser E dar um toquezinho Um pouquinho mais pessoal E de repente fala De um filme E de repente fala Eu acho Até Marta Até desculpa Interromper você Mas eu acho Que a crônica Ela parece que está Falando comigo Às vezes Eu leio uma crônica Não sei vocês Mas eu falei Gente como ela sabe disso Como ela sabe Que eu estou passando Por isso Parece que está falando De um assunto Que eu vivi ontem Alguma coisa Que está tão próxima Ou que o meu amigo Me ligou e falou E quando você abriu O programa Dizendo que você Em criança Podiam pensar Que você era uma nerd Gente olha sinceramente Eu amo crianças Que leem Porque elas são divertidas Falam muito Elas imaginam Não tem coisa melhor Do que a imaginação E é exatamente o livro Que traz isso O livro traz essa capacidade De imaginar De ser possível Então sinceramente Marta Eu tenho certeza Que aquela menininha Que leu tanto É por isso Que ela se transformou Nessa grande escritora E poetisa E a crônica Você estava falando Parece que escreveu Para o leitor É que eu acho Que ela é o gênero Que mais cria vínculo Justamente por ser pessoal Exato Porque na hora Que eu estou escrevendo Um livro de ficção Eu tenho um personagem Existe um pouquinho Mais de distância É uma história Sendo contada Agora a crônica Eu uso o eu É a literatura do eu Eu fiz Eu acho Eu acredito Eu quero Eu sinto Eu sinto E aí realmente O leitor meio que Olha pelo buraco Da fechadura Da vida Do colunista E acaba criando Um vínculo Que é até engraçado As pessoas me ligam E me ligam Não, mandam mensagens E tal Convidando para almoçar Na casa delas Gente, eu nunca vi Eu nunca vi Ah, vem aqui Porque já faz parte Do nosso domingo Mas Elô disse isso Agora há pouco Eu mal tenho tempo De ver a minha mãe Eu não posso Sair para almoçar Com os leitores Claro, isso é um super carinho Eu me sinto super gratificada Mas aí tu já nota Como é outro tipo De ligação Que a gente tem com o leitor Que às vezes Outro tipo de livro Não consegue estabelecer Agora, Marta Como cronista Você tem que acompanhar Sempre as mudanças Do cotidiano Você tem que estar Sempre atualizada É, atualizada A meu respeito também Porque eu admito isso Eu estou Esse ano Eu faço 30 anos Como colunista Então tu imagina, Cissa Eu comecei escrevendo Com 32 anos Eu estou com 62 Olha o que a gente passa Nesses 30 anos São fundamentais Na vida de um ser humano De uma mulher em particular Então eu comecei escrevendo Eu tinha filhas pequenininhas Eu era casada Então aquele era O meu assunto principal Daí daqui a pouco Separou O filho cresceu Já está em outra relação Então vem a maturidade Começa a te dar Uma outra visão do mundo É impressionante Eu olho É quase como se fosse Uma carreira biográfica Publicada no jornal Em capítulos É uma coisa muito doida E a gente dá uma percebida nisso Porque você mudou Nesses últimos anos Mudei Mudei Graças a Deus Porque quem não muda Está morto Então, claro A gente tem que estar atento Ao que está acontecendo no país O que está acontecendo Na cabeça das pessoas Mas isso eu tenho naturalmente Eu tenho esse radar Sempre tive Se eu não fosse colunista Eu teria igual Sabe? Olha, o que está rolando E é uma sorte Poder viver disso Descrever o que eu sinto O que eu penso E uma carreira tão longeva Porque 30 anos No jornal São 30 anos No jornal Zero Hora De Porto Alegre E 20 aqui no Globo No Rio E toda semana é lua Toda semana É uma vida É uma vida, é E eu sou aquela Que escrevo Reescrevo Não é aquela Ai, meu Deus Tem que mandar em 10 minutos E vai qualquer coisa Não Eu sou artesã Eu pego Agora, Marta Tira uma curiosidade Que eu acho que pode ser De muita gente Não é fácil O ofício de escrever Parece assim A mesma coisa Que cantar Atuar Cissa também Todos que estamos aqui Cada um nas suas artes Ou nos seus papéis Como é que vem uma história E você diz Ah, isto vale uma crônica Ah, isso aqui Vale a pena eu escrever hoje Ou às vezes não vem Às vezes é um telefonema De alguém Que te desperta para aquilo Mas é bem isso Assim, tem que estar atenta Pode ser Eu fazer um happy hour Com uma amiga Ela me conta alguma coisa Um perrengue e tal Eu digo Nossa, isso aí Vale a pena Claro que eu nunca vou Dar Eu não conto mais nada Para ela Também tem o contrário, Kátia Às vezes aconteceu comigo Eu digo Não estou a fim de dar essa bandeira Aí eu digo Aí uma amiga Comentou E a amiga Ouvir dizer Ouvir dizer Alguém comentou e tal Mas é assim Eu vou ao cinema Vejo um filme Ele mexe comigo Às vezes tem uma frasezinha Naquele filme E eu digo Nossa, isso aqui merece ser desenvolvido E aí eu digo Estava no cinema Vendo tal filme E daí a partir dali Faço uma reflexão Tem um cara Um escritor Que uma vez me disse O elogio que eu mais adorei ouvir Nesses 30 anos Ele disse assim Marta, eu nunca saio de mãos abanando De um texto teu Então eu acho isso lindo Porque, sabe O pessoal está ali De certa forma Perdendo 5 minutos do tempo dele Para ler aquele texto E eu quero que aquele tempo Esses 4, 5 minutos Valham a pena Então eu sempre Eu não quero só falar do filme Eu quero falar do filme Mas trazer alguma reflexão Que valha Para todo mundo Inclusive Para quem não viu o filme Então eu estou Estimulha a ver o filme Exato Então essa é a minha intenção O que você tem que evitar? O que você sente que é bom evitar? Em tese, nada Sabe? Que eu acho que a gente tem que ter liberdade Mas na prática A gente se confronta Hoje em dia a gente sabe Que os tempos estão um pouco tumultuados Hoje as pessoas estão muito agressivas Às vezes quando eu penso Ai, vou me incomodar tanto com esse tema E eu já citei Também sinto isso É, eu só penso assim Eu não quero me omitir Quando é um assunto importante Mas assim Quando eu já falei sobre aquilo De por que eu vou voltar A falar nisso E levar a mesma paulada E às vezes eu me protejo um pouquinho Ai, não estou Não estou no espírito Para ser agredida Agora tem algumas que Assim, você está falando Que algumas você tem que, né Passar E ai, não quero falar de novo Porque eu vou levar Agora tem outras Que olha Você emociona de uma tal maneira Nossa Que você não imagina E não é Porque eu estou até presente aqui Mas uma das mais lindas Foi quando você até citou Cissa Guimarães Numa crônica E falou que a gente Muitas vezes A gente acha na vida Né, Cissa Que a gente perde Mas a gente ganha E precisa olhar esse ganho Precisa potencializar Né O que que é de bom Que a gente vive Naqueles momentos E eu vou falar uma coisa a você Eu já choro mesmo Todos que me conhecem Né, Cissa Mas aquele dia Foi tão profundo Porque tinha a Cissa Mas eu acho que tinha Cada um de nós ali Sim É isso que eu procuro fazer Não ficar só no meu umbigo Ou no umbigo de outro Mas é isso que eu estava falando antes Tem alguma reflexão E como eu disse A Cissa falou Numa entrevista Uma frase Que aquilo ali Tinha que ser reverberado Sabe Eu às vezes Eu acho que eu tenho um pouco Esse talento Vamos dizer assim Eu vejo uma frasezinha Eu digo Não, aqui está o pulo do gato É isso aqui Que tem que sair De repente a pessoa passou Falando 20 minutos Mas tem aquela frasezinha Que merece ser pensada E ganhar um outro holofote Para crescer E chegar mais Para mais gente Claro Então imagina E eu já gosto Para caramba da Cissa Estou emocionada Nesse novo momento da Cissa A gente realmente é muito amiga Então não era Para promover Simplesmente a Cissa Era para através da Cissa Homenageá-la Claro Pela estreia do programa Mas também Para trazer uma reflexão Que eu acho que é importante Para todo mundo Até porque todo mundo Reclama tanto E de coisas miúdas Porque assim É a sociedade Dos ranzinzas Todo mundo sempre Ai que saco isso E eu sei Eu tenho uma coisa Meio poliana Que eu acho assim Que chatice Nós temos todos os dias Desde que acorda Até a hora que vai dormir Mas tragédia é outra coisa Sabe São muito poucas Então assim Tem que saber separar isso Então vamos reclamar Então vamos reclamar De uma coisa que realmente Seja pesado A Cissa passou Por uma das coisas mais tristes Que um ser humano pode passar E ainda assim Consegue ter uma visão humanista E generosa Sobre isso Então aquela Crônica Aquela crônica Nada mais foi Do que fazer justiça Porque tem uma coisa também Que eu acho Que você falou muito bem Marta E você durante a pandemia Você continuou escrevendo Era um momento A gente passou por uma pandemia A gente está passando Por um momento Que a gente passou E continua passando De uma ascensão De uma extrema direita E você sempre leva Por um lado Como você falou Que não é bem ser poliana Mas é É um lado otimista Entendeu A gente percebe nisso Porque eu fico pensando Sempre assim Em relação a essa frase Que a Marta está dizendo É que eu não gosto Dessa coisa Você como uma psicanalista Vai me entender muito bem É Aí eu perdi Meu filho Eu não perdi meu filho nunca Eu ganhei No tempo que Deus me deu Dezoito anos Eu ganhei dezoito anos Eu ganhei dezoito anos Eu só ganhei Você não fala muito assim Né Marta Ah eu perdi um jantar Você jantou Acabou o jantar E acabou o jantar E você Ninguém fala assim Eu perdi um jantar Você fala Eu tive um jantar Foi ótimo Eu fui a uma festa Você não falou Perdi Não E eu trazendo assim Para o cotidiano Você tem muito isso Se eu estou dirigindo E eu estou indo Para algum lugar Já estou meio atrasada E aquela rua está bloqueada Por algum motivo Tem que pegar outra rua Juro Eu sou aquela que pensa Ai tinha que ter pego Essa rua mesmo Eu vou descobrir Uma floricultura Que eu não sabia que existia Sabe Ou eu vou encontrar Alguém legal Um amigo Que eu não vejo muito tempo Porque eu acho Que você tem uma maneira De sobreviver A esse mundo Que está sempre contra Parece que está sempre contra É claro Trazendo ruas novas Exatamente Então eu acho que isso É uma questão de ponto de vista E ajuda Ajuda para o astral da gente Ajuda a tornar o dia melhor Claro São coisas pequenas Mas são verdadeiras em mim Você está falando isso Gente Estou achando graça Você está falando Porque às vezes Eu esqueço alguma coisa em casa Eu moro no décimo andar Então o elevador Já está lá embaixo Já estou na rua E penso Meu Deus Não estou acreditando Eu tenho que subir E etc Gente Agora o meu papel É o seguinte Quando eu estou subindo o elevador Eu disse Não É para você subir Porque alguma coisa boa Não aconteceria Nesse período Em que você está aqui Então você dá graça a Deus Agradece o universo Abre o céu Vai até o décimo andar Pega o que você esqueceu E desça feliz A gente tem feito esse exercício Tem feito um bem danado É o nome de exercício Horrores Achou que estava falando dessa pessoa Que eu comecei a falar Um pouco de política e tal Que era necessário falar Claro Nossa As pessoas E tem uma coisa As pessoas se acham íntimas Mesmo nunca te viram Porque a crônica Cria esse vínculo Cria o convido até para almoçar Exato Pois é Exatamente E tem o contrário E tem o contrário A pessoa diz assim Eu te leio há 10 anos Eu sempre dei teus livros De presente Eu sempre me senti uma amiga E agora tu me decepciona Dessa maneira Eu nunca mais vou te ler É aquele cancelamento Que é uma loucura Porque aí faz um terrorismo ali Cancelar nada mais é Que um terrorismo E eu digo Meu Deus Ninguém se conhece aqui As pessoas não se conhecem mais Acham que conhecem os outros E aí vira uma coisa Meio fantasiosa Uma relação meio fantasiosa E eu digo Tá Obrigada pelos 10 anos Até mais Qualquer dia nos encontramos Então eu não bato boca Por e-mail Por mensagem Que eu acho que não tem porquê Mas claro que eu recebo É, imagino Umas tiradas meio Marcia Você morou no Chile Um bom tempo, né? Não foi tanto Parece que foram 8 meses Mas faz muito tempo 30 anos atrás Tem 30 anos atrás, né? 94 Mas lá você exerceu Bastante a escrita Não exerceu? Não, lá foi o meu Turning point Porque eu era uma publicitária Eu era casada na época E o meu marido Foi convidado a trabalhar lá Então eu com uma filha Só de 2 anos Eu nem tinha a Laura ainda Peguei ela e digo Ai, vamos Eu sempre quis morar em outro país Eu gosto do movimento Eu digo Ai, eu não sabia se eu queria Continuar em propaganda mesmo Fomos para Santiago Adorei Adorei morar lá E aí depois Ele acabou Ele não gostou do trabalho Voltou E eu voltei Só que nesse meio tempo Que eu estava lá Um jornalista amigo meu Se hospedou lá em casa E aí disse O que você anda fazendo da vida? Eu digo Olha, eu estou de Dondoc Mas para não enferrujar Estou escrevendo uns lances aqui Para não enferrujar mesmo E aí ele viu esses textos E disse Vou levar para o jornal Porque ele trabalhava no jornal Zero Hora na época Hoje ele é correspondente internacional em Paris Ele cresceu de vida Eu continuo com isso Você não cresceu Você não fala Olha, olha Piadinha, piadinha Piadinha E aí ele pegou aqueles textos Levou para o jornal Quando eu voltei a morar no Brasil Me convidaram para escrever E ali começa uma nova vida Uma nova vida mesmo para mim Não é uma coisa incrível Não, é incrível Pensa, obrigada amigo Obrigada amigo da gente Fernando Achenberg Fernando Achenberg Obrigada Fernando Achenberg Hoje ele é o braço direito Sebastião Salgado Simplesmente Nossa O dia que ele vier aqui A gente tem que trazer Vou trazer o Fernando Achenberg Aqui Até para contar Para contar Agora isso aconteceu também Porque você ouviu o que ele falou Né Cissa E ela disse Realmente Acho que eu vou por esse caminho Muitas vezes a gente ouve Né pessoal E a gente deixa para trás Né Cissa Ah não Isso é bobagem Eu não vou fazer Mas você não Você disse Vou em frente Eu já me meti em cada uma Já me meti em frias também Porque as pessoas olham para mim Tudo que a Marta faz é sucesso Não é Não é Às vezes eu faço umas coisas Ninguém vê Ninguém olha Ninguém aplaude Mas eu tenho Eu tenho uma relação com a vida Muito leve Sabe Eu digo assim Caramba Daqui a 30 anos 40 anos Bye bye Ninguém mais lembra de ninguém Já estou noutra Já estou Já fui embora Então assim Por que eu vou me preocupar Eu não tenho essa vaidade Sim Você não tem mesmo Sabe esse ego descontrolado Você não tem É Que tem que fazer sucesso Eu acho que isso de certa forma ajuda Porque tu vai fazendo teu trabalho com leveza Sem esperar holofote Sem esperar prêmio Sem nada Vai fazendo o que tem que fazer Um dia depois do outro E aí eu acho que fica tudo mais suave A gente está com uma Eu vejo a vida muito barra pesada Eu vejo as pessoas puxando essa barra para si mesmo Reclamam Mas elas mesmas Vão se auto boicotando Sim Claro Então assim Qual é a minha tarefa Me salvar dessa barra pesada Dentro do possível Tem coisas que a gente não controla Mas se eu consigo controlar Pelo menos o meu dia a dia O meu trabalho Eu tento fazer isso Da maneira mais suave do mundo E acho que isso acaba Transparecendo no resultado final Totalmente Marta Você que eu te falei Você poetiza o cotidiano Agora eu quero falar do livro Que está aqui Ah e ele está muito legal Maravilhoso Está na quinta edição Conversa na sala Está aqui Editora LPM Não é isso? Isso Olha só gente Agora eu andei lendo São 120 crônicas maravilhosas Tem a que você gosta mais Por acaso eu abri na página Olha só Abri na página sem querer Que eu li que você gosta mais E uma das que eu gosto mais Make Love Adoro Que parece com a música do Jorge Você escutou a música do Jorge? É Isso aí Isso aí é porque Eu acho que muito O Brasil encaretou tanto Sabe? O mundo todo Mas o Brasil especificamente Então assim É muito linda Eu tenho uma saudade De algo que eu nem vivi Na verdade Porque eu nasci nos anos 60 No comecinho dos anos 60 Então ainda Não estive lá em Woodstock Mas eu tenho uma saudade A gente é meio hippie Né Marta? A gente é meio hippie Eu sou meio hippie Elô Você também é meio hippie Total né Elô? Eu tenho uma saudade disso Sabe? Dessa visão mais libertária Da vida Sabe? Sem tantos dogmas Sem tanta Sem o dinheiro Está comandando tanto Hoje a gente Vossa majestade O dinheiro Só poder é dinheiro Então assim Eu tenho Um saudosismo Uma nostalgia De uma época Que eu não vivi tanto Mas De certa forma Eu acho que Essa crônica É Olha só A única frase aqui Não vou ler Porque é uma crônica Uma grande Mas Façamos amor com a boca As pernas Os olhos E o coração Para fora do peito Que o prazer Que inflamamos Em nossas trincheiras íntimas Atingem cheio A humanidade Olha que coisa Linda É tudo sobre fazer amor Olha Mas o fazer amor Não só sexualmente Mas o fazer amor O bem Exatamente O amor literal Sabe? Ai não é linda Agora uma coisa que você fala também Nessas crônicas São cinco Desde 2018 De 2018 a 2023 2023 São cinco anos De crônicas É E você que eu conheço bem aqui Você fala muito sobre a solidão Eu sei que você não está sozinha Ninguém está sozinha Temos Deus Essa coisa toda Mas enfim Eu sei que você está Mas você fala Eu fiquei assim Eu te conheço Mas eu quero que você fale para o nosso público Eu acho que quando você fala da solidão É desse encontro com você mesma É uma coisa meio da maturidade Não é não, Marta? Eu sou fã da solidão Eu sou fã da solidão Eu estou namorando É isso que ela está falando Estou namorando Sabe? E eu acho que, meu Deus É outra chave que a gente tem que virar Não tem nenhum problema em estar sozinha Mulher tem um valor imenso Mesmo sem ter um homem do lado Ou uma mulher do lado Enfim Acabou isso, né? Essa Essa enaltecer Dessa maneira do casal E gostar da gente mesmo Gostar de ficar com a gente, né? Eu me acho ótima companhia Eu viajo sozinha Eu faço tudo sozinha Não é? Estou totalmente sozinha Encantada Estou encantada comigo Mas eu não estou sozinha Essa que é a verdade Quando eu estou sozinha Eu não estou sozinha Eu me sinto extremamente bem acompanhada Extremamente bem acompanhada E eu acho que, realmente Para você ter alguém Essa convivência tem que ser melhor Do que a sua convivência sozinha Claro, claro Daí vale a pena Porque daí é uma troca Daí você cresce Daí você aprende Mas eu sou As pessoas Ah, então você é uma ermitã Mas de qualquer jeito, Marta Não tem nada de ermitã Você fica melhor junto Quando você sabe Que você gosta de ficar sozinha Exatamente É outra A sabedoria falhou pela sua boca A qualidade do relacionamento É completamente outra E isso eu acho Que a gente acaba Atingindo na maturidade, sabe? Porque às vezes é difícil Pegar alguém de 18 anos 28 anos E fazer com que entenda Porque tem outros desejos Outras demandas Eu até entendo Sabe? Que é formar família Então, né? E entra um pouquinho Naquele script Que já foi escrito Para a pessoa Mas depois que a gente Se livra disso Dos scripts De ter que satisfazer Papai, mamãe A sociedade Enfim Aí tu realmente Te torna uma pessoa livre E vai fazer o que tu quer Quer ficar junto Fica Não quer ficar junto Não fica Exatamente Gente Você pode Você está no meio De um monte de gente Já viveram essa situação E você está tão só ali E está um monte de gente Em volta de você E você está absolutamente só É muito relativo Mas esse só E daí eu vou fazer Desculpa se eu estou Ocupando muito tempo Imagina Eu sou feliz É um só com arte Com livro Com música Com cinema Porque assim Senão é uma solidão muito árida Com viagem Que você adora viajar Aos amigos Nem se fala Porque amigos É o mais importante Mas assim Para mim Ler um livro Não é um entretenimento Ali eu realmente Estou acompanhada Sabe Ali eu estou fazendo contato Com o subjetivo Que não existe mais O subjetivo Agora é tudo Objetivo É tudo direto É tudo Toma lá da cara Eu vou cair o nível Violentamente Mas uma novela Faz uma companhia Mas eu amo Te lô É lô testigo Você vai cair No nível Terrivelmente Eu fico sem família Eloísa Eu passei na infância Vendo novela Eu sou super noveleira Mas agora Eu não vejo muito mais Gente Eu vou só puxar Então um pouco Aqui pra gente Eu acho que as tardes Dos brasileiros Ficaram tão melhores Com o nosso Sem censura Onde é Gente Tá uma delícia Gente Ninguém fica mais sozinho Em casa Depois de tarde Não é Não é Agora Marta Uma das coisas também Pra gente Terminar esse primeiro Break aqui Uma das coisas Que eu acho genial No seu trabalho também É o desenrolar dele Porque desencadeia Em peças Que são o maior sucesso Inclusive a que eu montei Mesmo Doidas e Santas Que a gente vai Restrear esse ano Agora em maio O que? Depois de dez Doidas e Santas Baseado no livro Da Marta Eu tenho um livro Chamado Doidas e Santas Mas teve O Divã Que foi o seu primeiro Espetáculo Foi Divã Uma ficção Que você Não era nem crônica Não eram crônicas Eu adoro Ver o meu trabalho No teatro Primeiro porque Eu adoro teatro E porque Ganha uma outra linguagem Tem autores Que sofrem Ao ver A sua obra Adaptada Porque é óbvio Que ela vai se transformar Em outra coisa Quer dizer Tu tem que ter Esse desapego No momento que tu autoriza Uma adaptação Não é mais o meu trabalho Agora é um trabalho De equipe Ganha outras leituras E tal Então eu acho Que esse exercício De desapego Já é uma coisa boa É o meu lado budista Não, desapega Desapega Deixa rolar E aí eu conheço Pessoas maravilhosas Através do teatro E o público E eu ganho um público Que de repente Não conhece o teu livro E daí já vai atrás E tal Então assim Eu acho uma festa Acho uma festa Nem tudo sai exatamente As pessoas perguntam Ai tu sempre sai felizinha Não, às vezes não Às vezes eu acho Que tem uma coisinha ali Que não gosta Mas isso aí é tão pequenininho Perto da grandiosidade De ver um livro Ser transformado E ir para o palco E ganhar o coletivo Porque o livro não é É uma relação a dois O leitor e o escritor Tem uma relação a dois Eu posso vender Um milhão de livros Mas não é Dois milhões, tá? Não É uma relação a dois É eu que escrevo Aquele que me lê Sem nos conhecermos Ele está lendo Na beira da praia Lá em Cancun Eu estou aqui em Porto Alegre Escrevendo Agora o teatro Traz esse grupo todo Para o mesmo local E eu consigo ver a reação Do público ali na hora Eu sei quando eles estão rindo Quando eles estão comovidos Sabe? Então isso aí É uma coisa muito rara Para um escritor Ver o seu público reagindo Ali na hora Isso é maravilhoso E você sabe que o seu trabalho Marta Tanto na literatura Quanto no teatro Quanto no cinema Porque virou filme também Ressignifica a vida De muitas pessoas Muitos valores Isso é muito sério Você também Você fala com essa leveza Mas é o que eu te falo E repito Que você poetiza o cotidiano Você ajuda muita gente Eu fazendo o seu espetáculo Todas e Santas Eu escutava assim Como Tem gente que assistiu Assim cinco vezes o espetáculo Claro que o espetáculo Era um espetáculo bacana Óbvio Mas era o texto dela Da Regiana Antonini Das duas Claro, claro E assim Ajudou assim A tanta gente E os textos em geral Eu fico impressionada Eu sou parada na rua É muito importante Isso é muito legal Isso, né Marta? Eu já tentei me suicidar E tu me trouxe de volta Será que eu ouvi isso Eu ouvi isso De uma garota de 22 anos E aí acontece o seguinte Eu digo Que texto? Primeira coisa que eu pergunto Ela é o texto tal Eu não me lembro do texto Eu vou correndo pra casa E eu pego o texto Pós eu precisar desse texto Daí eu pego E aí é louco Porque eu leio o texto E digo Nossa, é só mais um texto E aí eu me dou conta É só mais um texto Pra mim Pra você Pra ela que leu aquele texto É Conectou com alguma coisa Virou o texto Exatamente Conectou com alguma coisa Muito índice E aí eu não tenho Domínio disso, né? É assim Como é que aquele texto E eu nem penso nisso Na hora de escrever Porque senão eu vou travar Não, claro que não Então assim, eu vou escrevendo E eu sei que muitos textos Realmente já foram Assim, muito significativos Para algumas pessoas Não, ressignificaram vidas Eu sei disso Porque são sinceros, né? É Esse é um compromisso que eu tenho Eu tenho um compromisso com a verdade Isso é muito importante Para ligar o outro Exatamente Isso é natural Não, sai do coração dela direto 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 E vai direto para o nosso É um espetáculo Exatamente A gente volta, hein, Marta? Fica aí, meu amor Nossa, olha Gente, conversa na sala É fundamental Tem que ver Porque é uma delícia Olha só, gente Não sei se você estuda de ontem A gente falou sobre O Desenrola Brasil Que é o programa de renegociação De dívidas do governo federal E hoje eu tenho uma ótima notícia Para quem ainda não conseguiu Aderir ao programa O governo prorrogou o prazo É isso mesmo Olha só Quem está precisando Agora vai ter um tempinho extra Para colocar as finanças em ordem, tá? O prazo que era 31 de março Lembra que a gente falou aqui Ontem ou anteontem? Foi esticado até 20 de maio Olha que barato, gente 20 de maio Então se você estava naquela correria Para renegociar suas dívidas Organizar a papelada E finalmente poder respirar aliviado Agora você vai poder respirar mais aliviado Porque você vai ter um pouquinho mais de tempo Para resolver tudo de boa Mas não vai deixar também para a última hora, não Só por causa disso, né? Pelo amor de Deus Vai fazendo devagarzinho, mas faz Agora a gente vai para o intervalo rapidinho E na volta a gente vai falar de Rebeldes e Marginais Cultura nos Anos de Chumbo Livro da nossa querida E fundamental Pessoa maravilhosa Heloísa Teixeira Que narra uma época Que a cultura brasileira Enfletou estruturas e ditaduras Mas nunca deixou de sonhar Até já A gente volta rapidinho Beijo Mua Hoje Um homem acusa Ali De ser o responsável por uma tragédia Olha, ele é médico Agora sa calma, por favor Foi ele que causou Ele atirou na helife Por sua culpa Por sua culpa Mas com um hospital em estado de caos Só ele pode salvar a paciente ferida Você vai ficar Prepare o doutor Ali Vefar depressa Um milagre Oito da noite Na TV Brasil Comunica BR O portal de informações Sobre as entregas do governo federal Que dizem respeito a você Ao seu município E a cada canto do país Acesse Gov.br Barra Comunica BR Nosso país em números, dados e ações As manhãs da TV Brasil Começam com educação Documentários Cultura Turismo Música Culinária E os biomas brasileiros Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública Com a cara do país Você tem um encontro com o Brasil Aqui, na Tela da Gente A história da escravidão no Brasil Sempre é contada com um fim A abolição Só que essa história Até bem pouco tempo Não foi bem contada Hoje se fala muito em vozes e disputas As vozes, elas sempre estão No lugar de reconhecimento, né? A voz é o som Eu diria que é as sociedades O epistemicídio, ele chega antes da bala Primeiro você mata uma história E depois você mata fisicamente também Pra nós, negros, o passado não acabou Mas você vai encontrar Luta por espaços de liberdade Uma produção independente Realizada no Rio Grande do Sul Voz da Pele Toda quinta, nove da noite E a gente tá de volta com o nosso Sem Censura E agora o nosso papo é com uma mulher com muitos atributos Mas demais, gente Dá pra botar de A a Z Ela é escritora, professora, pesquisadora Feminista, intelectual e imortal Mas o mais importante É que ela é uma avó feliz A nossa maravilhosa Heloísa Teixeira Que acaba de lançar esse livro aqui Olha, Rebeldes e Marginais Cultura nos Anos de Chumbo 1960 e 1970 Que reúne um preciosíssimo apanhado da cultura brasileira Nos Anos de Chumbo Olha que lindo E esse livro, Helo, o que eu achei de mais legal nele É que você chama, e ele de fato é Uma obra viva, né? É Mas eu quero que você explique por que é uma obra viva Olha, tem dois motivos para ser uma obra viva Uma Que eu tentei Olha, eu suei Para recuperar o tom de época Eu não queria fazer uma análise sobre os Anos de Chumbo Eu não queria fazer uma história dos Anos de Chumbo Eu fiz uma memória pessoal dos Anos de Chumbo Porque eu queria exatamente isso que a Marta consegue Que é a identidade com o público O público e direto, bater direto neles Então é uma reprodução Não é uma encenação Porque eu escrevi na época Peguei tudo que eu escrevi por esse período E juntei e refiz um texto só Que maravilha Fiz um texto, mas sem tirar as bobagens Sim Os tiques, o momento Daquela época, né? Eu queria que as pessoas fossem ao show Opinião comigo de novo Ah, que barato Isso eu queria muito Porque foi muito Aos festivais da canção Foi mal Era uma alta voltagem A gente gritava, se arrebentava por uma música Que estava torcendo Essa emoção Essa euforia Você não tem mais hoje no festival É verdade Você é racional Aliás, é um meio que torce, etc Mas não se mata por aqui Não arranca roupa por aqui E era o que acontecia Dá vaias horrorosas Nunca você não foi lá muito pra cara Nossa Pois era uma paixão Era um momento assim Muito, muito top Erótico, né? Então a gente Eu quis trazer isso de volta E achava difícil trazer Olhando pra lá Aí eu falei Eu vou De dentro, né? Voltar pro momento Pegar os meus textos de época E vou reproduzir Interessante, Heloísa Que foi uma época De uma produção cultural Extremamente intensa E uma ditadura, né? Não, uma época extraordinária É Onde, inclusive, você vivia uma ditadura Onde tinha a questão do proibir, né, Cissa? Sim E ao mesmo tempo As pessoas conseguiram fazer, assim Obras-primas Seja na poesia Nas músicas Os cinemas, né? No teatro Porque nessa primeira 64 O que a ditadura fez Foi desarticular Os intelectuais Das comunidades de base E então você tinha Ligas camponesas Cheias de intelectual E fazendo coisas juntos Você tinha A própria igreja Que era muito político E muito contra a ditadura Ali toda articulada Com os estudantes Você tinha Ligas camponesas Você tinha vários tipos De organização operárias E então Isso foi cortado Isso aí acabou Foi todo mundo preso Desses sindicatos Dessas organizações E os intelectuais E os intelectuais falaram Uai E agora? E agora eles Fizeram uma coisa Interessantíssima Já que a gente Não tem base Vamos ver o que a gente faz Com nós mesmos Que sobraram Nós mesmos Que sobraram Era classe média estudantil Sim Mas tudo de Ipanema De não sei lá De ano máximo Da Tijuca Então você não tinha O povo brasileiro Não estava ali Nessas Depois do Do 64 Mas estavam os intelectuais Os intelectuais jovens Cheio de fogo Querendo Tentar Então teve um primeiro Testezinho Que foi o show Opinião Nara Leão Maravilhosa Maravilhosa Encenando isso Porque tinha o Zé Kett Que era fazenda Exatamente E a Nara Leão Que era a princesa Da Avenida Atlântica É claro E ele perguntava O que você está fazendo aqui Miss E ela respondia Então Era encenar O que aquela Aquela juventude Estava vivendo Naquele momento Ela tinha que ver O que ainda tem a ver Com o povão Mas isso é que eu acho Legal do seu livro Também É tão lindo Uma coisa que é legal Gente Que eu nunca tinha visto isso Marta Olha que coisa incrível Ela bota Por isso que eu também acho É como ser uma obra viva É viva Porque tem uma parte Aqui do livro Que olha O livro vivo Que está aqui gente Entrevistas e documentos Audiovisuais Ela bota em QR Code Política e cultura Antes do golpe Cultura pós-golpe É tudo vídeo Olha só gente Vou mostrar aqui Para a câmera Para vocês verem Vocês de casa Aqui você aponta Você aponta A câmera do seu telefone Aqui Do seu São mais de 50 São mais de 50 Elô E você assiste A tudo isso Que está aqui Que ela relata Teatro oficina Teatro oficina Tudo Gente É genial MPB O cinema Agora Sabe o que tem mais? Tem também Visões de protagonistas Daquele momento Comentando Como é que tinha sido Por exemplo Você tem o Zé Celso Contando o pânico Que foi a estreia Do Rei da Vela Cheio de polícia Para todo lado E ele sabe saber Para que lado do palco Ele ia Então você lê E você assiste É um livro interativo É um livro Uma obra viva Agora isso Agora fora isso O texto É um texto também Procurando ser vivo Um texto Que eu não faria hoje Mas Mas isso foi uma coisa Que você Eu tirei umas palavrinhas Para falar a verdade Porque eram horrendas Burguesia aparece Três vezes por frase Segmento estudantil Ou mais Então é um cacuete Tem um vocabulário Que realmente é irritante Mas eu achei legal Esse eu falseei Esse eu tirei fora Essa é mentira Eu achei legal o processo Porque eu estava olhando Sobre você Estava te estudando E aí Não, porque você É uma matéria de estudo Você deve ser ensinada Em escolas Que você começou A remexer Nas suas gavetas E você se deu conta Dessa quantidade De material Que você Mesma Havia feito Que você nem sabia Nem sabia Foi isso que te deu o start De fazer o livro Porque era uma quantidade De matérias De entrevistas De material riquíssimo Fonte Para os meus trabalhos Antigamente Mas que eu não compartilhava E tem uma coisa também De velho Eu estou adorando Ser velha Para falar Velho Maravilhoso Ele tem vontade De contar as histórias Estou de novo Ele tem vontade De contar as histórias De compartilhar Eu já vou Se você for lá em casa E gostar De um livro De que? De moda chinesa Eu falo Leva Leva A hora Da velhice A hora É de compartilhar É lógico Você vai dando Que legal Até que não cabe Mais tanta coisa Dentro da gente Não cabe tanta coisa Dentro da gente Você não quer mais Tem que compartilhar Tem que compartilhar Belíssimo Agora é feliz Então está ótimo Se tem tanta história E a Cissa já abriu o livro Conta uma para a gente Que você diria Olha, inacreditável Que isso tenha acontecido comigo Ou com um companheiro meu Ou com um amigo meu Mas eu sei que vai Você vai contar a historinha Do Zé Celso da minha casa Que realmente eu contei Ultimamente Conta Conta essa história O Zé Celso estava fazendo Uma peça aqui E eu era muito próxima a ele Aí ele disse assim Escuta aqui Eu posso dormir uma noite Na sua casa Porque Eu estou sem dormir hoje aqui Amanhã eu vou para São Paulo Falei, claro Eu tinha uma casa Que era uma sala Um quarto aqui De três crianças E um quarto aqui Que era meu Mais nada Sabe? Tinha essa sala compridinha Cozinha E um banheiro comum Para todo mundo Era uma sala lá na Rua Faro Você conheceu Uma sala Uma casa daquelas velhinhas Compridinhas Que acaba na cozinha Então o Zé Celso dormiu No sofá Mas quando o Zé Celso chegou Era ele mais quinze Era uma boa oficina Altamente Deserjados Entrou uma trupe Que eu não sabia Do que que estava falando E sonhava E gritava E arrebentava E jogava Entraram em cena Exatamente Tudo em cena Não há casa Desse tamanhinho Com três crianças Que eu não queria Que vissem isso Então eu separava As crianças Ficavam na frente Assim das crianças Para não verem O que estava acontecendo E aquela loucura Sabe quanto tempo Demorou isso Para botar na rua? Quinze dias Essa uma noite Foram quinze dias Essa noite Para um Virou quinze dias Quinze para quinze Para quinze Então foi um recerto inferno É assim que se vivia Naquele tempo Você tinha esse tipo De surpresinha Agora Helô Uma surpresa Então falando a palavra Surpresa Vou pegar Como a Marta Pega as palavras Também aqui Foi uma surpresa Para a gente Durante anos Heloísa Buarque de Holanda Nossa imortal E agora Heloísa Teixeira Como é que foi Esse insight De você Não foi mesmo insight Não Eu fui me sentindo Fora da roupa Fora da roupa À medida Que eu fui andando E engraçado Não é o meu tempo De hippie não Que isso era Eu fui muito hippie Mas não foi muito Nesse tempo Que eu Comecei a encer O saco do nome não Foi mais Em contato Com as mulheres Que eu trabalhei Esses últimos dez anos Sem parar Então tudo Que era Você entra num lugar Com mulheres negras Elas começam Com as avós A força dela Parece que é toda Do feminino Do feminino Na sexualidade Eu tinha uma bisavó Que me contou E ela nunca mais Ela pegou aquele caminho A outra bisavó Fazia uma comida A outra avó A outra mãe Mãe Eu fiz uma Por exemplo Uma coleção De livros Da periferia E Foi lançado Tudo junto Trinta livros E tinham Trinta autores Numa mesa E os trinta autores Falavam da mãe E choravam Eu falei Meu Deus do céu Isso não acontece Com a gente Ninguém fala O nome da mãe Ficar chorando Só Esse livro Só existe Por causa da minha mãe Bá Aí se você pensar Um negócio Maravilhoso Hip hop É Funk Minha mãe Bá Então eu falei Pô Essa coisa de mãe Eu fui me aproximando Desse universo Matrilinear Aí Porque Esse poder Dessa força Morta de inveja Porque a minha mãe Era normal Eu não tinha Não lembrava Nem o nome Da minha avó Mais Ou pelo menos E o Teixeira Desculpa te interromper Mas ela me deixou Para o público É da sua mãe Ela não botou O nome do pai Porque o arco de Holanda Era do ex-marido Do ex-marido Saiu o marido Saiu o pai Aí saiu Ela tirou o marido Tirou o pai Tirou o pai De uma vez só Ô Heloísa E você tatuou O nome da mãe Isso é verdade Você colocou Feito a tatuagem Tatuei Ah é verdade mesmo Ela é toda tatuada Ela é trabalhada Ela tatuou Olha isso Cissa E o primeiro Foi com 79 anos E foi o que Com o que você tatuou Que é a primeira tatuagem Que eu sei Foi o que O sapatinho O sapatinho Lindo Vem aqui na frente Assim Não foi Helô A próxima Vai atrás É O sapatinho Esse sapatinho Foi o meu 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 Salto alto Lindo Depois Mas sabe por que Eu fiz o sapatinho Eu fiz na hora Porque Eu tenho Uma ex-nora Que foi me visitar E tinha uma amiga Cheia de tatuagem Ela aliás Tinha uma tatuagem Sensacional Porque era A camisola da avó Toda de renda Toda tatuada Toda É uma camisola Uma coisa linda Aí eu falei com ela Pô, eu queria tanto tatuar Adoro tatuar Mas eu tô velha pra isso Aí sabe por que Ela me respondeu Ela disse assim Mas então tá na hora Porque vai durar pouco Eu falei Pô, essa menina é genial Vai durar pouco Eu não tenho que ter medo de nada Claro Vai durar Vambora Saí dali Fiz o sapatinho Genial E depois eu só tenho coisa de família E você botou agora um T Porque eu fiquei uma velha doida Pela família Eu não era não Quando era jovem Eu odiava qualquer família O F da família O F da família Já era um F Uma letra aqui não me interessava Mas hoje eu tô toda bomba com a família Então eu tenho aqui Da minha neta menor Desenho da minha neta média Aqui tem um dinossauro Da minha neta outra Aqui eu tenho um pirata de outro neto Aqui eu tenho uma coisa sutil Que é uma assinatura Antônio Buarque Do neto Mas em cima do coração Ele gravou o coração Ai que lindo Não, eu tenho conversas e conversas Pelo corpo inteiro Tudo com o neto E essa avó babona Que nem eu Babona São sete netos agora, Elô? Sete netos Com essa carinha que você tem Meu Deus do céu Ah, mas são ótimos Mas é uma Não Tem uma que me ligou Onze horas da noite Ontem E disse assim Vovó Tá viajando Vovó, não sou mais bevê Não sou mais bevê Boca virgem Boca virgem Mas eu quase morri Ah, que delícia Não sou mais bevê Mas você é amor, né? Mas numa felicidade Não, e o barato Ela ter te dado Pra ela te contar Essa amizade Essa abertura É Que barato Se você for numa sociedade indígena A avó é que se identifica com o neto Não é a mãe A mãe tá trabalhando A avó é a mãe do neto É engraçado Agora, Heloísa Você traz muito no seu livro também Essas manifestações culturais Durante a ditadura E você fala muito sobre o cinema novo E a poesia marginal Que eu acompanhei muito de perto Charles, Cacaz, o Chacal Aquilo foi maravilhoso Aquilo, aquele movimento Era... Porque aquele movimento Já foi depois Quer dizer, que você tem de 64 Vamos voltar Desculpa Você estava falando de 64 A gente achava Que a gente ainda ia conseguir, né? Não, em 64 A gente resolveu falar Opinião é o primeiro exemplo De classe média Para classe média Isso Lamentavelmente Sem acesso ao povo E aos sindicatos Então vamos falar Para a gente mesmo E, por exemplo, a opinião Ela formou uma plateia Presente, presente O tempo todo Todas as sessões Foi formando uma massa estudantil ali Poderosa Cultural e estudantil Então, o que mudou Foi os personagens De antes de 64 E depois de 64 68 E depois... Não, depois de 68 Aí mudou tudo Até de 64 a 68 Você tem Os Reis, né? Caetano, Gil Chico Buarque Festival, né? Festivais Festivais O próprio Cinema Novo, né? Que foi prodigioso Nossa, a Arena é o máximo A Tropicália, né? A Tropicália A Tropicália já é a viradinha O Glauber, né? Você tem Cinema Novo O Glauber, Cinema Novo A gente tem tudo MPB, que foi inventado ali MPB não é uma música popular Não, não, exatamente Antigamente, música popular era do Zequete Exato De repente, a música popular é do Caetano É Que é o intelectual Heloísa, e quando é que vira Quando é que vira essa chave? 68, né? E o que você classifica Que foi determinante Para virar essa chave? Gente, o AI-5 Não, mas qual a chave? A primeira ou a segunda? A segunda, a de 68? A segunda foi a AI-5 O AI-5, claro Eu não sei nem se eu consegui passar aí Mas isso foi aumentando Foi aumentando Chegou no tropicalismo Quer dizer, a voltagem foi aumentando A audácia foi aumentando Foi ficando cada vez mais livre aquilo Mais contra a ditadura Mais passeatas aí Teve a passeata dos 100 mil Que é histórica Sim Essa passeata dos 100 mil Ela Que foi o estopim Do 68 Aí você tem o 68 aí Que faz Cabou a parra Perdeu Perdemos, né? Perdeu o playboy Perdeu o play, exatamente Então, os artistas que estavam segurando essa euforia Foram todos para fora do país Exilados Exilados ou não Ou se mandaram É claro Porque não tinha possibilidade de trabalhar aqui A censura se instala na imprensa Em todos os lugares Dentro das salas Você já pensou que você está dentro de uma sala de jornal Fazendo sua matéria de jornal do Brasil E um censura sentado aqui, outro aqui A gente tinha que se apresentar teatro, Jorge A gente tinha que se apresentar para censura Antes da estreia A própria música também O show da Gal, né? O show da Gal Fatal, que é de 72 Ela conta Que eu fui assistir esse show com 16 anos Também E tinha muito policial lá fora Quer dizer, não sabia se ia ter o show, não Não, era um risco o tempo todo Aquele que ela canta O tempo todo É, é Se você ler Eu não vou falar disso agora Mas se você ler o Febeapá Que é o festival de besteira Do Stanislau, né? Do Stanislau Você vai ver Eles censuraram o Sófocles Essa história ficou até Essa história é maravilhosa Foi antigo, né? Censuraram o antigo, né? Foi antigo, né? Cadê o Sófocles? Cadê esse Sófocles? Cadê o Sófocles? Gente, eu estava procurando o Sófocles Não, é genial Agora, Elô Aí eu ouvi Quando aconteceu o AI-5 Aí veio o 71 O 68 O AI-5 O 68, o AI-5, né? Que se irrita com o tropicalismo e a passeada Mas aí se desarticula todo esse movimento que estava Total Todos os artistas tiveram que ir para o exílio Foi aquele terror Como é que você acha que havia uma interlocução? Se não tinha internet na época Se havia censura loucamente Como é que foi essa interlocução entre os artistas Esse movimento cultural? Foi para a universidade Aqueles artistas todos Aqueles poetas Tudo era universidade Tudo era universidade, né? Era uma universidade que ainda se falava E começou assim Ele começou a absorver a contracultura internacional Porque a contracultura internacional Ela existe desde 60 Mas aqui no Brasil não batia Porque estava todo mundo contra a censura E como a censura estava Contra a ditadura Como a censura estava frouxa Estava dando para ir para frente Ninguém queria fazer a coisa de outro sistema manso Como é a contracultura Estava querendo brigar mesmo Quando parou de brigar Essa contracultura foi reformatada Sim Agora ela vai servir Porque agora não pode falar Então a censura teve dificuldade de identificar isso A polícia marginal, ela não tinha censura Não Ela ia embora Falando coisas E registrando coisas Incríveis Eu lembro que era tudo de mimeógrafo De mimeógrafo Chaves Peixoto Nossa Que estava tudo nas entrelinhas também Creme de lua Ah, que maravilha E as poesias eram nas entrelinhas Nas entrelinhas As palavras E a mesma experiência daquele cara É O que ele estava passando É a geração que a gente chama A geração do sufoco Porque não tinha uma informação em jornal Em lugar nenhum Nenhuma, imagina O máximo que tinha era no Opinião em movimento Mas opinião em movimento Também tinha censura Tinha os números da opinião Que eram lindos Que era todo de x, 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 x Onde batava censura Eles não botavam outra matéria Eles enchiam de x Para mostrar que a censura Que tinha Tinha tirado aquela página Luiz, é a década de 70 Como é que foi para você? Pois é, foi isso Foi isso, né? Eu fiquei feliz de Estava muito chateada, né? De perder a festa Mas descobri Essa é uma nova festa Uma festa underground Que estava começando a aparecer E estourou em todas as áreas Você tem novos baianos Novos baianos Aí já é uma sociedade exemplar Todo mundo era pai e mãe De todo mundo Aquelas crianças Ficavam rodando Eu fui lá no sítio Várias vezes Eu também fiz Gente Também fiz Eu fiquei apaixonada Pelo Dade Que era o baixista Nossa O Leãozinho Casado que a minha amiga Leilinha O Leãozinho Não, não era brincadeira Era muito bom Era muito Era uma outra configuração A praia também Nossa A Poadouro O Posto Novo Era muito bom O Asdruba Trouxe o trombone O Asdruba Isso Nossa Isso aqui não foi É funcionário Tratme Leão Gente Eu fiz um filme Do Tratme Leão Você fez? Fiz porque Fiquei fascinada com ele E termina E eu gosto do fim E hoje é dia de rock Lu Nossa Ali que eu resolvi ser atriz Sabia? Hoje é dia de rock Eu tinha 15 anos de idade Hoje é dia de rock Eu era brincadeira Mudou a minha vida Rubens Correia e Vangel Buquerque Mudaram a minha cabeça Não, mas aquilo não é brincadeira não Não, aquilo era sério Hoje é dia de rock Era com Isabel Você sabe que eu comemorei Meus 15 anos Isabel Isabel morreu há pouco É Eu comemorei meus 15 anos Em vez de fazer festa Minha mãe falou Vamos fazer uma festa Não sei o que Eu falei Eu não quero ver Hoje é dia de rock Eu comemorei Debutar Debutar Não, não, não Eu debutar Tem no dia de rock Gente, aquilo era muito importante Foi sim E vem cá E os anos 80 Será que o Jorge consegue acompanhar a gente Nos anos 80? É uma delícia isso Conta aí Eu não Não, você louco Eu parei em 82 Nesse livro aí No livro você foi até 82 Teoricamente eu parei em 79 Porque acabou a censura Foi o fim da censura Fim da censura Então acabou a razão daquela cultura Assim assim Mas nos anos 80 Você teve muito problema econômico também As pessoas tiveram que voltar É a globalização Muda tudo 82 É o consenso de Washington Que marca a globalização Cria-se o FMI Aí começa uma outra Conjuntura mundial Que é global E que no meu tempo Quem tinha que sumir Era os Estados Unidos Go home Yankee Sim Ou então Fora imperialismo Mas se fosse fácil assim hoje Fora imperialismo Eu resolvi E mesmo assim Então é uma complexidade Mesmo assim Teve uma vasta produção cultural Os anos 80 Na música Na poesia Mas é uma outra geração Não é uma geração Que nada Que tem a ver com Me parece com a ditadura Ela tem a ver com Uma interrogação Que a ditadura deixou O que é isso? Sim Que país é esse? Que país é esse? Que país é casu É, começa uma pergunta Cazuza é a maior cara É, Renato Rusto Agora me conta Os Paralamas Nomearam geração Coca-Cola Também É Cazuza Legião, né? Agora vem cá Depois de Rebelos e Malditos Já sei que você tem outros projetos Que a senhorita não para, né? Eu tô cheia de projetos Olha só que danada Geórcio Tem mais do que você Não, tô adorando Tem quatro Tem quatro livros? Ah, Heloísa Nunca eu vou te dar um furo Me dá Eu quero Eu nem sei se ela vai gostar Eu vou amar, fala É um livro chamado No Sofá Eu sentada com a Fernanda Montenegro Falando da vida Ah, mas eu não vou amar Mas eu não sei se ela quer Não, não fala Ah, ninguém ouviu Se ela já tá Nesse momento Já tá no Twitter Já tá no Twitter É Porque o caso da Fernanda comigo Foi o seguinte Nós tínhamos filhos no mesmo colégio Escola Parque É Então a gente ficava em pézinha de braço cruzado Esperando a saída das criancinhas Que tinham três, quatro, cinco anos Então a gente ficava lá Eu conheci ela assim Nessa categoria Mãe esperando filhos Na porta do colégio E a gente conversava neste Japazão Aí corta Eu nunca mais vi ela Apesar de às vezes cruzar Porque nossos filhos são amigos do resto da vida São sócios, são tudo É Então a gente se cruza assim Mas oi, tudo bem Aí de repente eu me vejo de fardão E ela é de fardão na cadeira do lado Maravilha, na academia Eu falei, Fernanda O que a gente tá fazendo aqui? Da porta do colégio direto Mas com os dois fardões Eu falei, caramba, que genial Não, o que que é isso? O que a gente tá fazendo aqui? O que deu na gente? Aí a gente começou a conversar Sobre o que a gente tá fazendo na academia O que que tá fazendo com os filhos E foi uma conversa tão linda Que a gente teve em Lisboa Que eu falei, olha, a gente deve ao mundo E a gente mesmo Voltar pra trás e contar essa história E a Fernanda é o oposto de mim, né? A Fernanda é uma grande atriz Eu sou uma mirolata Eu gosto de fazer bagunça Eu gosto de tirar o tapete Ela bota o tapete, eu tiro o tapete Então eu acho que vai ser um diálogo Que eu tô amando Olha, esses Vocês já começaram Vocês já começaram Não vai não que ela tá lá na 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 Simone de Beauvoir Mas vamos começar Projetaço Não sei se ela vai gostar desse Agora, pelo visto Desse spoiler, não Mas Heloísa Teixeira Vai adorar esse spoiler, sim Obrigada por esse furo A gente também adorou A gente amou A gente amou Mas é lindo Mas lindíssimo Outra coisa que eu vou fazer Tudo na academia Academia eu tô roubando tudo Os meus assuntos Outro O Krenak Que eu vou receber Quinta-feira Eu que vou fazer A chegada dele Na academia Ai, que lindo O Krenak Ele tem muitas poesias Eu sou fissurada em poesia Tipo dependência química Então Ele vai me dar as poesias dele E o que ele chama de poesia Não é o que eu chamo de poesia Então a gente vai fazer Um diálogo enorme Brigando Sobre o que é a poesia E depois vem as poesias dele Também tô adorando esse vídeo Quando você conta com ele Você fala pra ele Pra ele vir aqui Que é legal Fala Vai lá Fala com a ciência Eu faço um lobby Você faz um lobby Pra ele vir pra cá Um gato Um gato Pelo visto, Heloísa Você continua maldita Marginal Rebelde Marginal você Ele fala as coisas mais Sabe, ele não se leva muito a sério Graças a Deus Essa que é a ideia Essa que é fundamental Helo, eu posso dizer Que você continua rebelde Marginal até hoje? Eu acho que não Tô cansada Dô nas costas Tô fazendo uma radiografia Segunda-feira Mas amor Isso não tá da ver Você continua rebelde Marginal sim Não, mas eu tô gostando Academia é um lugar muito lindo Que tem muito assunto Que não sai dali É verdade É só ficar puxando Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Eu tô levando O projeto da minha vida É a Universidade das Quebradas Que é um projeto Que eu tenho Há mais de 15 anos Na Universidade Federal do Rio de Janeiro Onde eu levo pra lá Pra lá, pra lá, pra dentro Daquele templo Os artistas e poetas E produtores culturais Das periferias Ai, que maravilha Então eu dou uma aula De filosofia Chatíssima E pesadíssima E eles dão outra Pra gente Maravilhosa De uma décima Mas eles Essa chatíssima Eles adoram Porque eles não têm repertório Você que acha que é chato Eu que acho que é chato Mas eles Sorvem aquilo E é muito lindo Eu tenho há 15 anos Que a gente troca Um dá uma aula A outra dá a próxima Um dá uma aula E eu tô levando isso Para a ABL Cara, que maravilha Gente A ABL vai receber Mas não é maravilhosa Você é maravilhosa Você vai ser linda Outra coisa Você vai fazer A ABL das Quebradas A ABL das Quebradas É A ABL das... E você tá linda Tá linda Tá uma gata Agora? Agora Claro Eu levei uma hora Me maquiando Amo Amo de paixão Gente No próximo bloco O psicanalista Luciano Elia Vai falar dos traumas Que o golpe militar Deixou em muitas famílias O intervalo é rapidinho E aproveita E manda sua mensagem Sua pergunta Seu elogio O que você quiser A gente tá te esperando Beijo Mua Liga de Basquete Feminino É na tela da gente LBF 2024 11 times Mais de 100 jogos E muita disputa Vamos juntas torcer por elas Sexta é dia de Corinthians Enfrentar o Unimed Campinas Ao vivo 9 da noite LBF TV Brasil Juntas pelo Basquete Feminino TV acaba com a autoestima De qualquer pessoa Que é correta E depois que eu conheci o Desenrola Consegui renegociar minhas dívidas 90% do desconto É surreal Você também consegue parcelar Agora consigo entrar Em qualquer estabelecimento De cabeça erguida E você? Tá esperando o que? Com o Desenrola Brasil O Edson e milhões de brasileiros Já renegociaram suas dívidas Com muitas facilidades Acesse desenrola.gov.br E aproveite E tudo que eu faço hoje É pensando no amanhã dos meus filhos Brasil União e reconstrução A tela que te coloca dentro da sala de conserto Conjuntos musicais se apresentam em espaços Onde a música reverbera Partituras aqui na TV Brasil A tela da gente Aqui na Amazônia eu me deparo com uma realidade do água Da pujança da natureza A produção regional independente A fotografia é e sempre vai ser um instrumento dessa crítica social E a arte traduzida em imagens Eu acho que a minha forma de fazer política Fazer com que essas pessoas possam falar sobre a vida dela Olhares do Norte Pará Quinta Onze e meia da noite Na TV Brasil A tela da gente E a gente está de volta com um programa que preenche as suas tardes Com muito carinho Muita informação Continua mandando suas mensagens pela hashtag sem censura Ou pelo zap prefixo 219-990-35329 9-990-35329 Para participar desse nosso bate-papo, tá? No bloco anterior, gente A Heloisa Teixeira contou detalhes de uma época muito difícil para a cultura brasileira Com o golpe militar E agora a gente vai falar com o psicanalista Luciano Elia Sobre as consequências dessa ditadura na saúde mental das pessoas Boa tarde, Luciano Muito obrigada pelo teu tempo, por ter vindo aqui Eu posso imaginar como devem ter sido muitas pessoas Consequências traumáticas, psicológicas Para as pessoas que vivenciaram isso E também para os seus familiares, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, por favor Ok Primeiro, queria saudar os meus companheiros aqui da bancada E dizer do prazer que está sendo escutar a Marta e a Heloisa Depois, escutar o canto aí O amor, né? O bem-vindo ao amor do Jorge Para a gente ver a peça, enfim E também queria celebrar os novos tempos do Sem Censura Obrigada, querida Da TV Brasil, porque a gente precisa celebrar isso É, com certeza São novos tempos mesmo Então, e também quero fazer, antes de falar do tema Claro Se você me permite Porque eu estava querendo, não quis interromper Quando a Heloisa falou e olhou para mim e disse que eu conheci a Casa da Rua Faro Eu tive um lugarzinho aí Um lugarzinho pequeno, importante para mim Que foi a participação como transcritor das fitas que ela fazia Das entrevistas que ela fazia Isso é engraçadíssimo Para o jornal Movimento e Opinião Que justamente na fala dela mostrou Esse momento em que os intelectuais começaram a se voltar para a classe média Para o mundo acadêmico E eu estava lá na faculdade, na PUC Então, para ganhar uns trocados e poder pagar análise Eu pegava esse trabalho de transcrição das entrevistas de quem? Dela Então, foi assim, é muito legal lembrar isso aqui Porque é por isso que eu conheci a Rua Faro Eu ia levar lá na Rua Faro E teve um episódio engraçado que eu fui levar Ela estava desesperada, com o prazo em cima Eu levei, deixei e na hora de ir embora eu fui embora Você levou de volta? Você veio de volta Aí ela me ligou, quase me matou o telefone Foi muito engraçado Correndo, desesperada Eu vou lá, depois de chegar Devolver as fitas todas Enfim, então foi muito bom relembrar isso, viu, Luísa? Foi E, bom, vamos lá, o nosso tema aqui, né? É, porque são 60 anos, né? Você acha que mesmo depois de 60 anos As pessoas ainda trazem marcas, lidam com marcas, com traumas? Ah, com certeza Eu queria começar dizendo que essas marcas são meio que indeléveis, né? É Superáveis A não ser que haja um trabalho Vamos dizer, um trabalho de elaboração A gente na psicanálise sabe da importância da palavra, foi dito aqui É, e a palavra é poderosa também Para permitir as pessoas que passaram por esse tipo de violência de Estado, né? É, poderem, enfim, superar e se descolar disso, ultrapassar isso Os que tiveram a possibilidade de fazer esse trabalho, né? Se isso quer dizer, não é todo mundo que teve É claro Mas a gente tem, assim, eu quero dizer Que os psicanalistas não são majoritários na preocupação com isso Eu preciso reconhecer, a minha categoria é complicada Então, o número de analistas que está mais conectado com a questão política É muito comum o analista se despolitizar, dizer que é a política A prática da psicanálise não tem a ver com a política Isso, bom, na minha formação ao longo desses anos, desses 60 anos Eu tinha 8 anos no golpe, mas eu digo, depois, em 74, quando eu entrei na faculdade Isso aí era muito menos o grau de politização dos analistas E hoje, felizmente, quase que eu acho que a gente já pode dizer que está virando a gangorra no meio a meio Agora, Luciano, só uma coisa, assim, sem querer interromper muito você Porque quando você começou a falar, eu voltei um pouquinho no tempo Porque eu tenho uma experiência na minha família Eu vivi isso desde criança A gente tem um desaparecido político, né? Do Araguaia em família E isso é muito doloroso As pessoas falam um pouco Falam muito da questão política E falam um pouco dos sentimentos de quem fica esperando Esperando, esperando, esperando E a pessoa não volta Principalmente a mãe que espera E isso, gente, é um fato que o Brasil foi deixando e não falou E falou tarde E continua perdurando nas mães que algumas muito velhinhas e idosas ainda estão à espera Porque quando você não vela ou não encontra o corpo de seu filho Você tem sempre uma esperança latente de que ele vai voltar Isso é extremamente cruel É, você está falando de um ponto importante Psicanaliticamente, o luto já é um trabalho super difícil E na ausência desse corpo, dessa referência Esse luto fica muito mais difícil ainda E é verdade, quando você diz que isso se custou Se demorou muito a começar a falar disso Porque é o que eu estava tentando dizer Os analistas demoraram muito também a prestar atenção Na sua dimensão política, do seu ofício Vamos dizer assim Então, durante muito tempo, essas pessoas Como você citou, na sua família e muitas outras Ficaram sem esse recurso Mas eu queria dizer uma coisa que eu acho importante Dizer de saída Me parece que a particularidade de um trauma De violência de Estado Quer dizer, isso tem uma particularidade Que deve ser diferenciada de um trauma Individual Individual, exatamente, a palavra é essa Que não é para dizer que é mais ou menos traumático Que seria um absurdo dizer que alguém sofreu um estupro De um, enfim, um cidadão, de uma criatura Uma violência urbana Uma violência urbana Enfim, que isso é menos ou mais traumático Isso não é possível dizer Hierarquizar os traumas Mas a gente tem que particularizar Alguém que sofreu tortura Porque estava lutando Por uma causa política Um cidadão, né? Um cidadão, lutando por uma causa Uma causa que é coletiva em sua própria estrutura Quer dizer, por que os militantes estavam lá Militando na luta armada E foram presos e torturados e tal Por uma causa humanitária, coletiva, social E sofrer essa violência por parte do Estado E não de um cidadão violento É muito diferente Porque isso tem efeitos traumáticos Que tem que ser considerados Como eu disse, não maiores nem menores Mas são particulares Por isso que eu acho que os analistas Que se ocupam dessa Desse tipo de clínica Porque é como você está dizendo Não basta falar da política Que isso é uma clínica política Uma política A questão não pode ser Tem um lado só Tem esse binômio o tempo todo Eles têm que estar advertidos dessa dimensão Não podem ser Vamos então tentar encaminhar essas pessoas Para consultórios particulares Não é a melhor opção Esses analistas de consultório particular Como eu estou chamando assim Não tem essa dimensão política Que deve estar acoplada à clínica Por isso que eu queria destacar A importância das clínicas do testemunho Eu queria muito que você falasse sobre isso Existiram durante O governo anterior Exterminou Aliás, exterminou tudo Clínicas do testemunho Clínicas do testemunho Então, vários editais E o que? Quem se inscrevia Para participar desses editais Eram necessariamente coletivos Não eram analistas individuais Como eu, o Luciano Quero participar Você tinha que estar num coletivo E é muito importante esse coletivo Porque o coletivo A palavra foi usada também Acho que a Marta também usou A gente está aqui falando O coletivo não é só Acho que quando vocês falaram em solidão Um momento que também me ocorreu isso Lembra? Quando a gente está só Também tem um coletivo com a gente Não é só, né? Porque a psicanálise mostra Que o inconsciente tem uma estrutura coletiva Que os analistas não prestam muita atenção nisso Então, a ideia de consultório privado particular E associado com prática individual Elas devem ser evitadas ainda Agora, Luciano Por que é importante, então Estar no coletivo? É porque eu ouço a história Por exemplo Da Marta Medeiros Ou ouço o que pode ter acontecido com o Jorge E de certa forma Eles vão me curando Na minha própria dor Ou seja A Marta passou pelo que eu passei Como é que funciona isso? Boa pergunta Não tanto trabalhar coletivamente a clínica Eu não defendo isso Eu acho que a escuta é íntima Eu faço uma diferença entre íntimo e privado O que é do mundo privado Na sociedade capitalista Não é necessariamente o íntimo Você tem o íntimo, por exemplo No SUS Eu tenho uma prática de saúde mental no SUS E a gente pode criar espaços íntimos Que não são privados São públicos Quer dizer, público e íntimo se conjugam Quando eu falo em coletivo Cátia, eu estou me referindo aos analistas Eles têm que estar em coletivo Não necessariamente os que eles atendem Devem ser atendidos coletivamente Não os pacientes Não os pacientes Não os que sofreram tortura Porque eles precisam falar de coisas muito íntimas E às vezes falar do trauma Para você poder ter um descolamento desse trauma Você precisa de um trabalho mais íntimo Não é todo mundo não Acho que primeiro deve-se fazer trabalhos coletivos Do tipo roda de conversa Como essa aqui Ou discussões em que as questões possam ser levantadas Você vai vendo aos poucos Que alguns vão mostrando Que tem uma demanda Uma necessidade de uma escuta mais singular Mais íntima Aí você deve atender Acho eu A sóis Eu não gosto da palavra individual Eu estou quase banindo ela do meu vocabulário Individual Não existe indivíduo Então, indivíduo é o que não se divide Está na palavra Então, a gente quando está só Está dividido E está com o coletivo Tem uma multidão dentro da gente Eu chamo o pessoal de mim mesmo Eu converso com o pessoal de mim Brigam entre si de vez em quando Tem um lugar que mora aqui Esse pessoal que habita aqui dentro Uma galera Louca de vez em quando Dentro de uma mulher Existe um área Então, atender alguém intimamente No um a um Não quer dizer individual Tem toda uma história ali Como eu disse Alguém que sofreu tortura Porque o Estado o torturou Você vê coisas absolutamente Atrozes que tem na história Da tortura brasileira Inclusive Se você pegar Sim Diga Não, não, não Por favor Você tem coisas muito atrozes Nem todas elas foram apuradas Nas comissões de verdade Chegaram tarde Chegaram um pouco tímidas Na minha opinião também Precisava retomar isso Agora nós temos uma certa Recomendação de esquecimento Preocupante A gente deve se preocupar com isso É claro que eu quero declarar publicamente O meu apoio integral ao Lula Não quero que isso seja usado Como alguns setores da oposição fariam Mas a gente tem também que poder Tensionar um pouco com o governo Que história é essa de esquecer É lógico A memória está aí A memória é a verdade de justiça Temos esse movimento Voltando às clínicas do testemunho Elas eram muito importantes Porque os analistas envolvidos Estavam coletivizados Estavam advertidos Da dimensão política Desse tipo de trauma Que não deve ser despolitizado Em nome, por exemplo De uma psicopatologização Sabe? Eu tenho um pouco de reserva Em dizer que então Desenvolver um quadro Depressivo Fóbico Melancólico Você não pode Partir para isso Quer dizer E também para uma certa vitimização Eu queria dizer Isso é um ponto mais delicado Vítimas Essas pessoas já são Quem tem dúvida De quem sofreu tortura É vítima Se você ao trabalhar Tiver uma ideia De que elas são Elas precisam De uma certa De serem poupadas Da sua posição Ativa De sujeito Você não está ajudando Ninguém a sair do trauma O trauma Precisa que o sujeito Não se veja como Vítima Ele já foi vítima Do Estado Ele foi torturado Você vê diferentes situações Por exemplo Também que não dá Para generalizar Eu quero citar Três mulheres Absolutamente Icônicas A Vera Silvia Que foi Companheira do Gabeira Que foi Resgatada Num dos sequestros Você tem aquela Maria Auxiliadora Sabe? É a história da Dora Que foi Para Berlim E se suicidou Em Berlim Em 76 Que é Com 31 anos Quando estava Inclusive estudando Psicologia E ela estava Tentando se tornar Uma psicóloga E ela se suicidou Então você vê Uma reação Totalmente singular Ela não deu conta Então a violência Que ela sofreu Levou ela A uma posição Que a gente pode Agora vai dar Um diagnóstico De melancolia Para psiquiatrizar Para dizer que Alguma coisa dela Entenda Não foi Isso tem tudo a ver Com o fato De ela ter sido Bárbaramente torturada Não dá para você Sair patologizando Diagnósticos Psicanalíticos Ou psiquiátricos Da Dora Mas você tem A Dilma Por exemplo Que Com todos os ratos Da vagina Ela se tornou A presidenta do Brasil Agora é a presidenta do BRICS Quer dizer Ela fez um outro Deu um outro destino A isso Eu quero com isso Essas três mulheres Mostrar Que os destinos São absolutamente singulares Do trauma Não dá para você Generalizar trauma Quem sofreu violência Da ditadura Tende a ficar deprimido Isso é falso Isso é falso É bobo É mascarador Sim Você tem que ouvir Os efeitos em cada um Por isso que eu digo Que a escuta Tem que ser singular Mas a perspectiva Tem que ser coletiva Entendi Dos analistas E não é sempre assim Muitos analistas Acham que vão fazer Com essas pessoas O mesmo que fazem No seu consultório Dito privado Eu tenho consultório Mais de um até Que trabalha Em outras cidades do Brasil Não chamam mais Também de privado É Agora vem cá Eu acho também Que no caso Da Cátia Os familiares Também precisam Porque assim Você não acha? Claro O trauma não afeta Só quem sofreu diretamente Não é? Exatamente Inclusive aquele brilhante Ustra Que virou ídolo Do Bolsonaro Pelo amor de Deus Ele tinha a prática De torturar Na frente dos filhos Você sabe Exatamente Ele chamava O gozo particular dele Era que a tortura Acontecesse na cena familiar E como é que isso Não traumatiza E mesmo quando você Não tem esse grau De requinte De crueldade De sei lá Mas o que é um nome Difícil achar um nome Para qualificar isso O fato de você saber Que seu pai Sua mãe Seu parente próximo Ou amigos No seu país Teve tortura Afeta As propostas Não precisa você ter Sofrido diretamente Não precisa Trauma Exatamente Agora eu acho Tem uma outra pergunta Que eu queria te fazer Para encerrar esse bloco Luciana Que é o seguinte Eu acho que cria ainda Hoje Mesmo a gente Estando vivendo Nesse momento Um momento mais calmo Uma certa paranoia Em relação ao Estado Uma desconfiança Quem sofreu A tortura Na ditadura Você não acha não Que até hoje Tu fica meio Traumatizado Meio paranoico Não com o Estado Até hoje Com o Estado em geral É É Não sei Medo que volte a se repetir Eu por exemplo Tive muito medo Nos últimos anos Entendeu Eu nem sofri Nenhuma tortura Mas aí não é do Estado É de um determinado governo Esse retorno Sim Mas eu digo do Estado Como o gerador Dessa tortura Sim Mas um determinado Estado Porque por exemplo A gente teve um governo Do PT Goendo Lula Dois governos do Lula Eu percebi Muitas pessoas Que estiveram Do lado De quem sofreu Os atos truculentos Da ditadura Parceiras do Estado Quer dizer Conseguindo Querer um Estado Finalmente parceiro Acho que não Não gerou Na minha opinião Uma paranoia Em relação ao Estado A gente tem até Uma realidade brasileira Que até voltou A ser favorável No sentido Da vitória do Lula E o que eu acho É que Quer dizer A gente tem que parar Para pensar Porque isso retorna No fascismo Isso sim Quer dizer Eu acho que Por que que Depois disso tudo Depois do que a gente Viveu Depois do que a gente Conseguiu reconstruir Como foi essa Tal da reconstrução Democrática Acho que a gente tem que Parar para olhar Para isso Porque É o fascismo Não é à toa Que eu vim com essa Camiseta Hoje Quer dizer Eu acho que a gente Tem que fazer Análise Muita terapia Entendeu Só favor da terapia Vocês fazem terapia Todos aqui Você faz Ah eu faço muita Meu Deus do céu Tem que fazer muita análise Mas acho que tem A psicanálise tem que Ficar mais advertida Da não despolitização Dessa questão Com certeza Não tratar isso Como mera clínica É uma clínica Por isso que eu acho Que as clínicas do testemunho Tem que voltar Também acho Concordo com você Precisa voltar os editais Foram muito importantes Foi uma excelente Você levantou um tema Importantíssimo Muito obrigada Luciana Depois a gente volta A conversar mais um pouquinho Gente depois de intervalo Esse menininho aqui Também é Esse menino aqui Multitalentoso Seu Jorge Salma Entendeu Ele vai falar Da carreira Premiadíssima E da reestreia Dos musical Alguma coisa podre Que de podre Não deve ter nada E é já já A gente espera Vai escrevendo Sua mensagem Vai mandando pra gente Um beijo Daqui a pouquinho Mua 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 Olá Boa tarde Veja aqui comigo agora Um dos destaques Da Agência Brasil Com mais de 3,5 milhões De casos de dengue Nos três primeiros meses Do ano O continente americano Pode registrar Em 2024 O pior surto Da doença Em toda a história O acumulado Chega a ser Três vezes maior Que o total De casos Registrados Do mesmo período Do ano passado O alerta Foi feito hoje Pela Organização Pan-Americana Da Saúde Brasil Argentina E Paraguai E Paraguai Respondem por mais De 90% E por mais de 90% Dos casos E por mais de 80% Das mortes O Brasil Aparece em primeiro lugar No ranking Seguido pelo Paraguai E pela Argentina Os detalhes dessa E de outras notícias Você acessa No nosso site Agenciabrasil.ebc.com.br Acompanhe os jornais Da TV Brasil Segunda a sexta À uma da tarde E é sete da noite Minha mãe dizia Não faça Ele dizia Tá certo Minha mãe Só que ele fazia De Ituaçu Para a história Da música brasileira Tem muitas outras coisas Boas na vida Mas tocar sua gogoi Ali na avenida Não dá nem pra falar Gilberto Gil Tempo Rei Outra música Que eu também gosto É A Menina Baiana Toda a menina baiana Sábado 10 da noite Quinta-feira No estádio Vamos destacar A definição Dos finalistas No Paulistão E ainda tem Os gols Pelo brasileiro feminino E a liga de basquete Feminino Chega mais Vem com a gente O estádio É às seis e meia da noite Aqui na TV Brasil E a gente está de volta Com o nosso Sem censura No ar Desde as quatro da tarde Ao vivo Aqui pela TV Brasil E agora o meu papo É com esse gatinho Multitalentoso Ator músico Ele dança Canta sapateira Ele faz cada coisa Gente E tem um humor Maravilhoso Ai Jorge Salmo Eu sou muito sua fã Sabia? Poxa, isso é um prazer Estar aqui Que delícia Esse programa Alto nível Baritado Chegou ali Chegou ali pra que Me deixa Mas vem cá Garoto Vai chegar uma coisa Abril está chegando A gente está aqui No dia 28 de março Mas algo de podre Vai acontecer em abril? Algo de podre No reino do Rio de Janeiro Ave Maria Você me conte isso Garoto Finalmente, cara A gente está chegando Com esse musical Aqui no Rio A gente fez ano passado Em São Paulo E foi um sucesso A peça é muito divertida Assim A gente está muito animado De fazer aqui no Rio Mas quando a gente está Gente, eu estou brincando Aqui Algo de podre É o nome do espetáculo Isso E eu quero que você me conte Um pouquinho Contextualiza Por que é algo de podre Porque algo de podre No reino da Dinamarca Era uma frase do Shakespeare Isso Mas então Me conte Contextualiza um pouquinho Alguma coisa podre É um musical Da Broadway Em inglês É Something Rotten E aí conta a história De um autor A gente está vendo imagens Olha lá É Que é o Marcos Veras Que faz Maravilhosamente E aí é um autor Da época da Renascença Só que ele deu esse azar De ser da mesma época Que o William Shakespeare Que o Bardo Que eu faço Você faz o Shakespeare Eu sou o Shakespeare Ah, a Eloísa Ele está do lado do Shakespeare É o Pedro 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 Vocês duas É isso Shakespeare é uma grande estrela É Tem uma treta entre eles É Exatamente Shakespeare é tipo Um Mick Jagger Assim Sabe Em São Paulo Saiu uma crítica Falando assim O George é um Shakespeare Meio Mick Jagger Meio Michael Jackson Meio Mickey Mouse Que maravilha Que maravilha Então é esse clima Então não tem espaço Pra ninguém E aí esse autor Vai num vidente Que é o Wendel Benelack Que faz Pra saber O que vai dar certo No teatro No futuro E aí esse vidente Vê que são musicais E aí a peça Vira uma grande brincadeira Também com os musicais Que a gente vê hoje em dia Tipo Ele fala assim Vai ter um musical Só de gatos É o Cats Gatos As pessoas cantam Então vira uma palhaçada Com isso também Assim É muito divertido Tem a Laila Garran Maravilhosa Já teve aqui do programa Maravilhosa Então é um espetáculo Muito divertido Assim pra todo mundo Curtir E a gente tá muito feliz De fazer agora No Casa Grande Ali no Leblon Teatro Super lindo São quantos em cena São 22 pessoas em cena É maravilhoso Tem coro Tem dança Eu sapateio Eu não falei Que ele canta Dança e sapateio O sapateio É desde os 4 anos Isso que a gente fala Desde os 4 anos Como é que aconteceu Isso na infância Cara na verdade A primeira vez que eu fui Ver uma peça Eu falei É isso Com 4 anos Eu me apaixonei por teatro A gente tava falando Da Débora Coker Eu fui ver a Débora Coker Com a minha avó E me emocionei Ela falou Que que é isso Que é que saia Eu falei Não, acho que eu tô Então tem uma emoção Ah, que intriga Foi uma coisa Que aí com 4 anos Não tinha curso de teatro Aí minha mãe achou A Academia do TEP Que é uma academia De sapateado Faço aula até hoje Lá e tal Aqui no Rio Aqui no Rio É Depois entrei pro Tablado Eu também fiz Tablado Eu também Então até hoje É a minha vida E teatro Agora, Jorge Você tá falando isso Né, Cissa É a importância Gente Do treinamento Porque quando a gente Vê você falando Parece que você senta ali E assiste o espetáculo Nossa, que beleza Parece que vem pronto Né, Cissa É, imagina E olha o esforço Quanto foi de ensaio Quanto tempo vocês dispensaram pra isso As aulas que tiveram Conta pra gente um pouquinho Desses bastidores Com certeza, cara É um processo muito intenso Assim, agora a gente ficou em cartaz Em São Paulo Era sexta Duas sessões sábado E duas sessões domingo Nossa Eram cinco sessões por semana Assim Então era uma Uma jornada Quantas horas de espetáculo? Ah, duas horas Duas horas e vinte É, porque o musical tem um pouquinho maior Tem intervalo e tudo Com intervalo Mas é isso, assim Realmente o teatro Eu sou um entusiasta Assim Eu acho que a gente tá falando aqui De cultura De literatura Realmente a arte Salva, né? Agora fica Ganhou um prêmio, né? Aí, pois é Ganhou um prêmio, gente É muito chique Nosso Shakespeare Ganhei um prêmio Ferreira Que é um prêmio de musical Super conceitual De teatro Você tá muito mexido Ganhei o prêmio Destaque Imprensa Digital Também De ator coadjuvante Shakespeare vai longe Shakespeare tá Olha, Marta Medeiros Vai fazer uma crônica Vai fazer uma crônica Já vai sair Da espécie Aguardem o Shakespeare Aguardem o Shakespeare A gente tá vendo Olha só a imagem dele Com o prêmio Você, Marcos Veras Na peça Shakespeare Fica o tempo todo Falando assim Viram o que eu fiz? Viram o que eu fiz? Ah, ele se acha Essa palavra Eu que inventei Eu faço isso Você ficou um pouquinho Assim, preocupado Preocupado não Nervoso, sei lá o que De fazer o Shakespeare Mesmo sendo uma coisa irreverente Mesmo sendo um musical Não, com certeza É uma responsa É uma responsa A gente tem um respeito Uma reverência Mas eu acho que assim Shakespeare eu sou apaixonado Por Shakespeare Quem faz teatro Então é realmente um guia Pra gente E tudo Do humano Mas ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Acho que a brincadeira É muito gostosa É sem reverência Esse cara Que tem suas questões Suas crises De criatividade Então é um pouco Esse Porque ele era popular Ele era um autor popular Totalmente popular E a peça A gente ficou um pouco com medo Porque fala de Shakespeare Fala de musicais Que são coisas assim A princípio Sérias Não muito brasileiras Também Ah, sim, sim Mas cara Em São Paulo Foi assim Uma identificação Muito forte E a peça É divertida Então a peça Na verdade Ela fala sobre Autoestima Sobre teatro Sobre identificação Sobre amor Sabe Então Na verdade É muito É muito interessante Como o teatro É poderoso Nossa O teatro salva Meu amor Onde vai ser aqui Vai ser no Casa Grande Ali no Leblon E depois a gente volta Para São Paulo E faz mais cinco semanas Também no Opus Frei Caneca Maravilhoso esse teatro Você qual é? A direção é tua também? Não, a direção É do Gustavo Barchelon Que é um cara Novo Assim, jovem Que está dirigindo Muitos musicais agora Dirigiu Funny Girl Dirigiu o musical Do Bob Esponja Um cara super talentoso Assim Então Está muito legal Assim a montagem Agora Jorge Eu amei você Tem dois personagens Agora voltando Saindo um pouco do teatro E indo para o cinema Aliás, a gente fez uma série Juntos Foi Na Suíte Magnolia Que a gente não contracenou Mas uma série maravilhosa Dirigida pelo Hamilton Vaspereda Co-dirigida por ele Está onde? Está no Canal Brasil Canal Brasil Canal Brasil Olha lá Olha a gente Olha a gente Olha a estreia Olha lá Eu com a mesma camisa Você está com a mesma camisa Eu estou de vestidinho azul ali Maravilhosa Maravilhosa Que é o Bete Faria Maravilhosa Não, o Bete Faria Eu contraceno com a Bete Faria Foi, poxa Não, um elenco Caçaço ali Uma série louca Mas você também No cinema Guarda Essa camisa Você só usa em momentos especiais É Camisa maravilha Eu me senti agora É para a Índia É para a Índia Ele guarda Ele guarda Essa é para o Sem Censura Está vendo? É isso Claro Agora amor Eu vi você fazendo Roberto Carlos Maravilhoso Ele sai do Shakespeare E vai para o Roberto Carlos E sai do Roberto Carlos E você Sabe que ele fez No mesmo fetaco? Não, não, não Em outro filme Eu faço uma cinebiografia Do Tim Maia Do Tim Maia Eu faço Roberto Carlos E uma coisa genial Que no seu livro Ele aparece muito Que até depois você tem que olhar Sim É que ele faz No Meu Nome é Gal No filme Ele faz o Ali Salomão Uau É É isso Claro Ali Eu sou o Ali Olha ali Olha lá Olha lá Olha lá Olha Ali é exatamente Ela entrando para fazer o Fatal Vocês falaram do Fatal Foi direção do Ali É Olha lá Olha lá Exatamente Os militares estão aí na porta Exatamente Eu comentei que eu estava E ela fala Então o show não vai acabar Eles vão invadir Não Então só depois do show Eu falei Não, mas depois do show não é Ela falou O show não vai acabar Eu acho interessante Porque você Eu até queria dizer isso Para o pessoal que está em casa Vocês todos falavam A Cissa percebeu também E o Jorge ficou assim Prestando atenção Em todas essas histórias E quando entrava em intervalo Ele dizia Gente, isso aqui é uma aula Para mim Eu não consigo nem falar Eu só quero ouvir Porque você interpretou o Ali E estudou E provavelmente voltou no tempo Para saber sobre essa história Mas eu acho que para vocês jovens Deve ser tão difícil Compreender exatamente O que foi esse Brasil Eu acho, né Jorge? Não, pois é A gente fazendo filme Essa pesquisa foi muito forte A gente ficou Era meio pandemia Então a gente ficou dentro de uma casa Todos nós A Sofia O Rodrigo Que fazia o Caetano Todo mundo assim E ali a gente teve uma dimensão É claro que eu já era fã Já amava e tudo Mas quem foi a Gal? A Gal, né? Para a cultura do Brasil Imensa, gigante E sem exatamente ser uma pessoa É militante É militante Só na voz Na interpretação das canções Na atitude Na atitude Ela transformou ali, né? Isso é verdade E isso foi antes dela falecer Ela ainda era viva A gente fez o filme todo Ela era viva Foi super forte Assim, depois Ela morreu E aí foi essa comoção nacional Também Dessa pessoa tão importante Para a nossa cultura, né? Agora, Jorge Você tem essa veia Que é genial Eu considero genial Do humor, né? Você fez vários trabalhos Na televisão Eu me lembro de você fazendo Tatá-lo, gente Era um personagem Era filho do Miguel? Era, Tomalá Dakar Tomalá Dakar É, foi muito marcante Filho de Miguel Farabella Aí foi uma escola também Porque ele é tudo O humor do Jorge É muito engraçado O humor é muito engraçado É uma coisa genial Que eu falei É uma coisa parada Como eu sou criativa Uma coisa Como eu crio coisas incríveis Mas assim Porque é aquela coisa Que o Miguel Rio Branco Que é um grande fotógrafo brasileiro Ele diz assim Ele é muito mal-humorado O Miguel Uma pessoa, né? Ele é muito mal-humorado E a gente morre de rir Porque o mal-humor E o Jorge Tem um humor Que de vez em quando Onde ele faz Não é que ele seja assim Ele, Jorge Salmo, não O Jorge é maravilhoso Mas assim O tipo de humor É uma coisa meio blasé Uma coisa meio Não é por aí Não E você morre de rir É muito isso, né, cara? O humor está muito Nessa contradição É, exato A gente gosta muito Desses personagens Shakespeare Esse Shakespeare que eu faço Ele, na verdade, é isso Na verdade As pessoas Saem com ódio dele Mas morrem de rir dele É Porque quanto mais Você vê a pessoa ali Tendo dificuldade Com alguma coisa Às vezes é o mais engraçado É claro Fazer humor é muito difícil Eu acho humor Mais difícil do que fazer drama Sabe? Ah, eu também O time da comédia O time da piada Sabe? É muito difícil Ali no Toma Lá da Cá Poxa Nossa A Marisa Eu fiz uma participação Eu lembro Você lembra? Foi maravilhosa Adorei Com Diogo Villela Imagina Ítalo Rossi Marisa Ítalo Rossi Maravilhoso Agora o Tatalo, gente Virou No seu Instagram Ele virou crush De muitas meninas Gente, amor Eu tinha 18 anos Quando eu fiz o Tatalo Aí outro dia Meu primeiro crush Na televisão Eu falei Pô, na época Eu não era crush De ninguém, não Isso aí Tava muito curioso Isso aí Mas, cara É muito impactante Como foi sucesso Na época E é até hoje É Um programa muito comunicativo É muito popular Não, é muito Dá pra ver de novo? Dá pra ver? Acho que sei lá Ah, tem aí Globoplay Passa no Viva também Então as pessoas Vêm o tempo todo Gente, as coisas Não acabam mais As coisas não acabam Graças a Deus As coisas não acabam E Tatalo realmente Volta e meia Bota no meu Instagram Assim Eterno Tatalo Eterno Tatalo Eterno É o personagem Que você vai carregar Pro resto da vida É o carinho Eu tenho o maior orgulho Na verdade Com certeza E, pô Aprendi muito No Tomar Lá da Cá E devo muito ao Miguel Que é um craque Miguel é tudo Miguel é maravilhoso Teve aqui Nossa estreia Foi lindo Agora, a gente teve A oportunidade de ver Eu já conheço O seu trabalho Aqui no início do programa Você tocando e cantando Lindamente A música também faz Parte da sua vida Desde sempre, né? Pois é E também teve isso Ali junto com o tablado Assim, com uma geração A gente começou a fazer música Eu comecei a fazer música E num dado momento Quando eu vi Eu tava também No mundo da música Também Aí participei do Popstar Que foi na Globo E tal Aí ali tive um contato Com vários artistas Da música e tal E aí culminou Essa música Que eu cantei hoje Se não tiver amor Que é linda E essa música Tá na trilha sonora Da peça Simples Assim Baseada em meus textos Também Exatamente Essa música Ela foi indo Assim Aí entrou na peça Elba Ramalho gravou Aí a Elba gravou Então assim É uma música Mas você nunca Não pensava em cantar Isso aconteceu na sua vida De uma forma natural Foi natural Assim Fazer piano Cantar E compor Acaba que compor É uma forma de expressão Assim Que junta poesia Junta tudo E na pandemia Foi o momento Que eu Acaba que eu fiz muita música E aí lancei um disco E lançou um Com várias participações É O disco se chama Só Saudade Porque era ali A gente Era uma saudade Saudade Tudo e de todos E aí tem participação Do Lázaro Ramos Que é um super parceiro Também Da Roberta Sá Também uma querida Da Kézia Estácio Maravilhosa Kézia Não só fera Aí que Bem ou mal A pandemia A gente Deu uma força Também Que a gente precisava Produzir coisa E acabou produzindo Esse disco aí E é maravilhoso Mas você também É muito presente Na rede social Com música Eu vi muita coisa sua Isso Aí na pandemia Eu fazia isso Todo sábado É Eu passei pandemia Com a minha mãe Aí ela fazia um suco Aí eu Fazia bom dia Com um suco Esse suco era suco mesmo? Era suco Era suco Por incrível que varia Se era suco E aí eu cantava Sempre uma música Assim que estava No dia ali E aí nessa Homenageava Sei lá Desde Neymato Grosso A Gal Cantei E aí isso foi pegando Assim Mas na verdade Na verdade A arte é um pouco isso Eu fazia pra mim Sim E acaba Acabava comunicando Pra todo mundo Olha só Marta Você viu né O que ele está falando Fazia pra ele E acaba se comunicando Com o mundo É o que você disse Pra gente Nada é mais universal Que o nosso umbigo É Genial A psicanálise está olhando Pra isso Que o eu No íntimo É muitos E o que eu acho legal Que a gente está falando Aqui É que a gente Acaba caindo Na mesma história Como a arte Nos salva o tempo todo O tempo todo A gente tem aqui Um psicanalista Que falou sobre a gente Sobre a gente se olhar E eu fiquei pensando Através dos livros A gente consegue se ver Através dos registros De vídeos A gente se vê No teatro A gente se vê Todas as interpretações Ou que a Cissa Falou aqui De cinema Ou o que seja Como a gente se enxerga E melhor gente Como a gente consegue Se transformar Quando a gente sai De uma peça É lógico que eu não sou Shakespeare né É lógico que eu não sou Nenhum daqueles personagens Mas você com certeza Você traz outra pessoa Dentro de você Por isso a cultura É tão importante né Senão a gente vai ficar Numa prisão Sempre né Numa jaula E tu com 18, 28, 38, 48 Vai ser sempre a mesma pessoa Se tu não tiver a arte Pra te transformar Pra te fazer evoluir né Essa coisa que você falou Marta no início Que as pessoas vão de novo Na peça No musical agora Também acontece isso As pessoas se apaixonam Pela peça Pelas músicas Então você vê assim Na sua frente A coisa Acontece Ontem eu assisti A Fernanda Torres No Budas de Toses Eu tinha visto 15 anos atrás Fui ver ontem de novo Uma coisa libertária Eu tinha Eu tava com saudade Desse tom libertário Que nós encaretamos De tal maneira né Se esses anos Com os últimos anos E eu digo assim Eu saí Eu saí tão entusiasmada De dentro Como se eu tivesse João Baldo Ribeiro Como se eu tivesse Me injetado Uma droga Só que bom Que a gente não precisa Da droga A arte Traz isso Traz isso Expande 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 Eu fui assistir o Renato Borg Também Nossa senhora Maravilhoso E aí é isso 60 anos de teatro Assim É comovente Assim Sabe Você Jorge Você Você Se diz um homem de teatro Mais do que de cinema De televisão Olha eu posso dizer que sim Sabe Eu amo fazer Teatro Eu amo fazer cinema E televisão Mas realmente no teatro Assim Eu já te vi mais vezes teatro Ali você se sente É É uma coisa assim Que mexe comigo Sabe E você Eu gosto mais do teatro Volto agora com Duas Dias e Santas Teatro é muito do ator Baseado no livro de Marta BD 10 anos de Duas Dias e Santas 10 anos de peça Viajando por esse Brasil todo Vamos viajar agora Com Duas Dias e Santas Mas vai fazer no Rio Vai fazer no Rio também Ela não dorme mais né Acabou Com o teatro Sem censura todos os dias Aqui E o teatro Nos finais de semana Teatro é o chão da fábrica Teatro é Teatro é muito assim Teatro é o lugar que a gente Pode fazer o que a gente quiser Sem censura Não é impressionante O momento ali Do aqui agora É A troca de energia Não tem nada igual Vamos de novo dar o serviço da peça Por favor Vamos Então Alguma Coisa Podre Estreia dia 5 de abril Agora no Casa Grande No Leblon No Rio de Janeiro No Rio de Janeiro De quinta a domingo Fica cinco semanas E depois a gente vai pra São Paulo No teatro Opus Frecaneca Aí em São Paulo a gente faz Sábado e domingo Duas sábados e duas domingos Cinco semanas também Então Falando assim gente Todos os crushes Tatá-los Vocês não acham Gente falando com esse jeitinho Todo E com esse sorrisinho E sempre aquela assim Vem É É muito maravilhoso É muito maravilhoso Gente O intervalo é rapidinho Fica com a gente Que a gente já volta Um beijo Hoje Um homem Acusa Ali De ser o responsável Por uma tragédia Olha ele é médico Agora se acalma Por favor Foi ele que causou Ele atirou na elite Por sua culpa Por sua culpa Mas com um hospital Em estado de caos Só ele pode salvar A paciente ferida Você vai ficar Preparem o doutor Alive Fah Depressa Um milagre Oito da noite Na TV Brasil Liga de Basquete Feminino É na tela da gente LBF 2024 11 times Mais de 100 jogos E muita disputa Vamos juntas torcer por elas Sexta é dia de Corinthians Enfrentar o Unimed Campinas Ao vivo Nove da noite LBF TV Brasil Juntas pelo Basquete Feminino A tela que te coloca Dentro da sala de concerto Conjuntos musicais Se apresentam em espaços Onde a música reverbera Partituras Aqui na TV Brasil A tela da gente Olá, eu quero convidar você Para a nossa sala de notícias É o repórter Brasil Com tudo o que acontece No dia, no país e no mundo Política, economia As condições do clima Nós temos um compromisso Com temas diversificados E especial atenção A prestação de serviço E reforço da cidadania Os principais fatos Da sua região Com o olhar das emissoras Que fazem parte da rede nacional De comunicação pública Não perca o Repórter Brasil Às sete da noite E a gente está de volta E eu vou ali rapidinho Fazer uma coisa que a Luísa me pediu Já volto a Luísa Vou lá, peraí Vai levando, Cátia Vai levando aí Que eu volto rapidinho Gente, a apresentadora saiu do estúdio Sem censura é tudo Vocês não acham? Né, não? É Melhor sem censura É o teatro, hein, Jorge? Tudo pode acontecer Exatamente É que a Luísa pediu o telefone, gente Para o pessoal entender Em casa a Luísa pediu um telefone Então o Cisar Guimarães está atendendo A Luísa Eu não acredito A festa e os cintos A apresentadora sumiu Gente, a festa e os cintos A festa é surpreendente Ela nos surpreendeu aqui agora Nós não esperávamos também Gente É capaz de... Ah, não acredito A festa e a vela não acendeu Nessa data querida Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Fins que está acesa Fins que apagou no caminho Êêêêêêêêêêêê mothers E a tela apagou no meio Gente Gente, mas que escrita e maravilhosa Olha, gente Foi realmente uma surpresa Porque a Heloísa pediu realmente o telefone Eu jurava que a Cissa Ainda fiquei pensando assim Nossa, mas a Cissa está se superando Ela agora vai até pegar celular Para os convidados Gente, obrigada Desculpa, Cate Cate tinha muita saúde para você Muito obrigada Hoje eu estava até pensando Fazer aniversário hoje É mais do que um pedido Além da comemoração normal É para a gente agradecer o poder da vida diário E eu conversava um pouquinho disso com a Marta Hoje em dia Faço aniversário, sempre me assusto um pouco Porque a idade não para, né pessoal Ela está seguindo com você Mas eu falo a vocês que o fato de ter saído De casa hoje com saúde E saber que eu ia dar aula para uma turma jovem De manhã E estar com vocês aqui de tarde Gente, isso é um presente tão maravilhoso Que eu não só agradeço a todos vocês que estão aqui comigo Mas o público que nos assiste Que a gente trabalha muito para vocês Com muita vontade É uma equipe maravilhosa Então para mim Chegar nesse momento Com a família que eu tenho Marido, filhos E a minha mãe De 90 anos Que ele está chorando em casa Nessa hora Então eu quero agradecer Obrigada, Cícia Guilherme Imagina Obrigada você, Cate Você que merece E agora tem um momento que a gente adora Que são as nossas interatividades Adotei muitas mensagens Vamos lá Ney Rocha Que mulher deslumbrante Desbundante É a Heloísa Teixeira Nossa, o FRJ é privilegiada de tê-la no corpo docente Viu, garota? Gostei Desbundante Desbundante A gente falava tanto desbundante Gente, o Zé de Abreu Querido colega Olha lá Gente, o Sem Censura está ótimo A Cícia e a produção conseguiram recriar Um dos melhores programas da televisão brasileira Um respiro de inteligência e cultura Em meio à mediocridade Obrigada, Cícia Obrigada, amor Obrigada Zé, estou te esperando, hein, garoto Estou te esperando Agora o Jobson LaRubia Folena Boa tarde Parabéns pela excelente fala do psicólogo Sobre os traumas da ditadura empresarial militar no Brasil Ditadura nunca mais Isso aí, Jobson Isso aí, Jobson Maravilha Vamos lá Márcio Santos do Recife Obrigado pelo tema de hoje A saúde mental precisa ser tão discutida Falada e olhada Parabéns por sua alegria que contagia toda a minha casa A mesa composta por pessoas especiais Obrigada, Márcio Muito obrigada mesmo Viu? Cadê a próxima? Adoro Adoro Posso ficar lendo o dia inteiro isso aqui Muito bom Ian Hervalha, de Minas Gerais Gosto muito desse programa Porque ele me faz refletir bastante sobre a vida e a realidade Enquanto ouvi a Eloísa falando Me veio uma pergunta que eu nunca havia me feito antes Como será que seria o Brasil hoje Se a ditadura não tivesse acontecido? É E aí, Eloísa? Boa pergunta Tem resposta? Aconteceu Aconteceu, né? Aconteceu Aconteceu A gente não vai saber Pois é Maria Silvia Roque, de Ribeirão Preto, São Paulo Enormes e icônicas mulheres nessa bancada Me sinto abraçada e representada dos meus 72 anos Viu, meninas? Viu, meninas? Icônicas Icônicas Adriana Manhães, de São Gonçalo, Rio de Janeiro Minha mãe é uma menina de 81 anos e nunca ligou para a leitura do jornal Mas a Marta entrou no coração dela e a leitura da coluna virou um hábito querido No meu coração, ela habita há tanto tempo Marta, só agradeço Obrigada, Adriana É lindo, né, gente? Eu adoro isso Selma Boiron, de Niterói, Rio de Janeiro Boa tarde a todos no Censura de hoje Para não esquecer, o golpe militar de 64 e o aniversário de Cate Navarro Muita luz, Cate querida Cissa, que glória tê-la ali Ô, glória Obrigada, Selma Obrigada, Selma Janilce, do Distrito Federal, de Brasília A Cissa ilumina as conversas Me sinto lá, já que tenho 62 anos e adoro contar histórias Ah, Janilce, conta umas histórias para a gente Manda mais mensagem para a gente e conta as suas histórias O Heitor Simões, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Ditadura nunca mais Como se diz, a pior democracia é melhor do que a mais linda ditadura Liberdade sempre Cissa, mais uma vez, parabéns pelo programa Obrigada, Heitor Muito obrigada mesmo, eu concordo com você Vinilang, a Cissa está sensacional Obrigada, gente Eu lendo isso A Cissa está sensacional E todo dia tem convidados incríveis, isso é verdade O programa de hoje poderia ter mais duas horas Que não faltariam assuntos da Marta, da Heloísa, do Luciano e do Jorge Concordo, Vinilang Esses meus convidados hoje estão Nossa Senhora Quase que eu ia falar o palavrão Boa tarde a todos Cissa falando em solidão, agora com o Sem Censura Eu não me sinto só Que delícia de programa É isso que a gente falou Preencha as tardes Olha que barato, Heloísa Olha só Lindo O Pablo Savala, do Rio de Janeiro O Sem Censura está ótimo Parabéns a todos Especialmente para o aniversariante do dia Cátia Navarro Cátia Obrigada, gente Cátia Obrigada Já é pisciana, né? Não, eu sou Ares Já é ariana Já sou Eu falei isso, você que escutou pisciana Eu falei ariana Ah, tá, entendi Não, deve ser o ascendente Não, porque nós duas somos Ares Somos Ares É isso É muito É muita explosão A Cátia vai pegar meu bolo A Rosângela de Joiville, Santa Catarina Boa tarde Hoje o programa está maravilhoso A Marta e a Helo Grande inspiração Aos 70 também fiz várias tatuagens E adoro a conexão com os netos dela Me sinto representada Parabéns Programa magnífico Gente, magnífico Olha isso, Rosângela Rosângela, maravilhoso O Odinei de Japeri, Rio de Janeiro Vida longa para o Sem Censura Muito obrigada, Odinei Vida longa mesmo E a sua apresentadora à frente Sou eu Obrigada É muito importante trazer assuntos relevantes Que só contribuem para beneficiar A conturbada sociedade atual brasileira Temos a última do dia Mais umazinha Oba, adoro Diogo André Ah, o Tatá, Laura Crash Sim É isso aí Que presente Ouvir das histórias de vida Da Heloísa Teixeira Todos são grandiosos Nessa bancada Obrigada, Diogo Muito obrigada Obrigada Gente, Heloísa Super obrigada Obrigada Você adorei estar aqui Muito obrigada Que honra Que honra Que honra Que benção Muito obrigada por você Obrigada pelo seu livro Você, meu amor Você faz parte Você Me beijou na boca Casa, comida e roupa lavada Exatamente Obrigada Obrigada, meu amor Luciano Muito obrigada Eu que agradeço Muito importante Sua presença Viu Volte sempre Agora essa cadeira É ótima Que faz assim George Obrigada, amor Prazer estar aqui Eu acho que tem um crush Você tem um crush Pode vir Minha aniversariante mais linda Muito obrigada Que emocionada Parabéns Muita saúde Muita luz na caminhada Obrigada, meu amor Obrigada George Vai pro palco Vamos lá Vai fazer o seu serviço Por favor, garoto Esses meninos A gente tem que mandar Gente, um beijo pra você Beisalma, amores Muito obrigada Por a sua companhia Pelo seu tempo Fiquem com Deus Ih, até engajei Até fiquei nervosa Tá vendo? Até amanhã No mesmo horário E agora o Jorge Salma Vai fazer a saideira pra gente Um beijo E muita luz pra vocês Beijão Até amanhã, hein? Quando eu cantar Alto E a orquestra atacar Salto Do palco Batom vermelho Faltar Quando você me ouvir Cantar Não se proteja É melhor que você veja O que pode rolar Não se critique É melhor que você fique Pra testemunhar O som que atravessa a festa O tom da voz na testa O pôr do sol na praça da canção Ouça no fone Se apaixone Só não suma Só não suma De mim Ouça uma canção Assim Que é pra vida Melhorar Ouça no fone Se apaixone Só não suma De mim Ouça uma canção Assim Que é pra vida Melhorar Ouça no fone Se apaixone Só não suma De mim Nunca Ouça uma canção Assim Sempre Quinta-feira No estádio Vamos destacar A definição Dos finalistas No paulistão E ainda Tem os gols Pelo brasileiro feminino E a liga de basquete Feminino Chega mais Vem com a gente O estádio É às seis e meia da noite Aqui na TV Brasil Cultura E toda a diversidade Em forma de conteúdo